Só um minuto. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa atividade Encontro sobre Patrimônio Cultural de Avaré. Essa atividade faz parte do projeto Avaré Memórias de uma Cidade premiado pela FUNARTE no projeto Decentrate de 2019. Então, a gente teve no dia 10 uma aula sobre... A gente teve no dia 10 uma aula que a gente começou falando sobre a cidade de Avaré, o seu início do povoamento, formação em grade, a formação urbanística da cidade. E que muitas coisas foram surgindo ao redor da estação ferroviária. Então, hoje eu venho aqui trazer para vocês... Hoje eu vim trazer uma palavra de conforto. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a função da ferrovia no desenvolvimento econômico, urbano, histórico. Todas as questões ligadas principalmente à formação do nosso estado de São Paulo. Desde que a ferrovia chegou aqui, ela foi formando para algumas cidades que já existiam. Ela trouxe desenvolvimento. Por quê? O que é o trem, na verdade? Qual é a função da ferrovia? É um ponto de partida, de chegada e de idas e vindas. Então, quando você tem um meio de transporte que te oferece essa possibilidade da mobilidade, você cria a liberdade. E o que é ter liberdade? É ter opções. Você pode ir e vir para qualquer lugar que o trem chegue. E a gente tinha, conforme os anos foram passando, no desenvolvimento do estado de São Paulo, a nossa maria ferroviária foi crescendo. Então, indo cada vez para espaços mais distantes. A princípio, a função do trem era de transportar as cargas. O nosso chamado ouro verde, que era o café. A gente também pode chamar de ouro branco, que é o nosso algodão. Entre outros produtos que foram transportados em diversas épocas. A cana de açúcar, as frutas. Eu sou de Jundiaí, né? Mas, gente, nem me apresentei. Ai, que vergonha. Eu estava tão preocupada com essa apresentação que a gente estava com um problema, né? Que é essa coisa da tecnologia. Eu sou a Vânia Feitosa. Eu sou a produtora do projeto. Eu, junto com a Val e com a Cássia, tivemos a ideia de descrever esse projeto. A gente se conheceu na USP o ano passado. A gente estava participando, as três, como aluna especial da disciplina de patrimônio cultural da Flávia Brito, que é uma professora da FAL, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do mestrado. E tivemos coisas em comum, ligadas à cultura, ao patrimônio, cada uma dentro da sua área de atuação. Eu sou produtora cultural, meu foco é a cultura e as suas vertentes dentro das áreas e nos últimos anos dentro do patrimônio cultural. A Valdirene, né? Que eu chamo de VAL. A VAL tem, acho que umas cinco faculdades, gente. Ela não contou, mas... Ela é historiadora. Depois ela fez História da Arte. Ela fez Arquitetura. Fez mestrado em História da Arquitetura. Aí vai entrar no doutorado. Ela fez mais umas três especializações. Ela tem essa carinha aí de jovem, mas já estudou muito nessa vida, né? E tem a Cássia, né? Que é da fotografia e ela está fazendo o mestrado dela dentro do curso de artes, né? Eu não lembro de artes, né? Mas ela tem também essa pesquisa ligada com a fotografia, principalmente a fotografia lambi-lambi, né? E voltando, então, um pouco nessa questão da ferrovia, a principal função, inicialmente, era de transporte de carga, né? Porque antigamente se fazia o transporte do café e dos outros produtos através de molares, né? No lombo do boi. Do boi não, das mulas, né? A gente transportava isso até o Porto de Santos para que isso fosse exportado ou enviado para outras regiões, né? Sempre através do mar. E aí o que acontece? Se conforme os fazendeiros vão, como se diz, crescendo o olho, né? Porque quanto mais você tem, mais você quer, né? A gente teve, então, a iniciativa do Barão do Mauá, no Rio de Janeiro, que criou a primeira ferrovia no Brasil. E aí, quando a gente vem para uma realidade mais paulista, né? A gente teve a iniciativa da São Paulo Railway, que veio de capital estrangeiro, para fazer o caminho de Santos a São Paulo e depois ampliando, né? Para Jundiaí, né? A minha cidade. Temos uma assistente aqui. Ele está com bateria. Pode ir lá, filha. E aí, depois, a gente teve a Estrada de Ferro, Santos-Jundiaí, num outro momento, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e depois a gente chega na Estrada de Ferro que nos compete nessa atividade, nessa apresentação, que é a Estrada de Ferro Sorocabana. Então, quem criava essas ferrovias? Os grandes investidores, né? Os grandes fazendeiros que se juntavam, né? Juntavam capital e já planejavam toda essa criação da malha ferroviária para que, a princípio, ela passasse nas principais cidades onde tinha essas fazendas, né? Onde esses sócios que formavam a companhia tinham as suas grandes plantações, né? E aí, conforme vai tendo esse desenvolvimento, eles também entendem que é possível ganhar ainda mais dinheiro, né? Se não basta ganhar o dinheiro suficiente de transportar a carga, eles também começam a planejar o transporte de pessoas, né? E aí, o que acontece? Com isso, eles vão criando, então, esses pontos, né? Essas paradas que depois se desenvolvem em estações ferroviárias, né? E que, geralmente, elas surgem próximos das fazendas. Então, por que a gente fala que a ferrovia contribuiu no desenvolvimento de muitas cidades paulistas? Porque, muitas vezes, a fazenda, ela fica num lugar muito distante do que é o centro, né? Ela fica próximo de uma área rural para poder distribuir essa produção agrícola. E aí, com isso, as pessoas vão descobrindo que é possível elas se deslocarem pela ferrovia, elas começam a... Elas começam a usar essas estações para viajarem, né? Então, você começa a ter liberdade e mobilidade através da estação de trem. Então, vamos pensar que a gente consegue, por exemplo, até a década de 40, 50, você podia viajar por várias cidades do estado, até entre estados, dentro da mesma ferrovia, né? Ou fazendo as famosas baldeações, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Baldeação. Então, vamos falar um pouco agora sobre a estrada de ferro Sorocabana. Deixa eu abrir aqui a apresentação, um momento. Isso. aqui. Vocês estão vendo? Por favor, me digam. Ainda não. Não. Ainda não está aparecendo, mas já está mostrando que você vai apresentar. Que beleza! Pois é, para mim está aparecendo. Calma aí, gente. A tecnologia é uma maravilha, né? Pronto? Vocês estão vendo? Sim. A varia é a memória de uma cidade? Agora foi o seu. E aí, fala, lasqueira! Belulha! Aqui, para começar, o nosso logo lindo que representa a nossa cidade de Avaré, né? Esse logo foi criado pelo meu marido, Felipe Caliste. Então, vamos lá. Então, aqui, vou falar um pouquinho sobre a estação ferroviária de Avaré, né? Que contribuiu tanto para o desenvolvimento aí da cidade, né? Que ela pertence à estrada de Ferro Sorocabana. Esse aqui é o logotipo da companhia. Essa foto, ela é da antiga estação de trem. A principal, né? Essa foto, eu fiz o ano passado, fez um ano. E tem toda essa água aí que deu um efeito super bonito, mas não é que tem um lago não, tá, gente? É porque tinha chovido e alagou essa lateral aí. Nessa foto, a gente consegue ver, né? A avenida principal que a Val apresentou para a gente pelo Street View na aula passada, que era o espaço por onde passava a ferrovia. E que hoje foi aproveitado, né? esse leito da ferrovia para se fazer uma avenida. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrada de Ferro Sorocabana, né? Aqui nessa foto, a gente tem a estação Juro Prestes em São Paulo, né? Num cartão postal de 1958. Então, veja como era bonita, né? Imponente. Além dela ser a estação, esse prédio também era a sede administrativa da estrada de ferro Sorocabana, né? Então, todos os escritórios, eles eram concentrados nesse prédio super imponente. Ele é gigante. Alguém aqui já foi nessa estação, já passou pelo menos em frente. Ela fica na região de Santa Cecília, né? Ali quase... quase... E uma parte dela, se você continuar, né? seguindo pela rua, vai sair... Ela também é usada pela... Desculpa. Pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, né? Onde tem toda a sede administrativa da Secretaria de Cultura. Fica também nesse prédio. Então, voltando aqui da estrada de ferro Sorocabana, ela foi fundada em 1872, né? O seu primeiro trecho da linha foi aberto em 1875 até Sorocaba, né? A antiga estação ficava ao lado da Estação da Luz e, posteriormente, em 1938, foi inaugurada a Estação Juro Prestes, né? Que é esse prédio super imponente que a gente está vendo aqui. O que acontece? Então, essa não foi a primeira estação, né? Hoje, quando a gente chega na Estação da Luz, a gente consegue ver uma gare, né? Ela ainda está lá. Essa gare, gare é o lugar onde faz o embarque dos trens, tá, gente? Inclusive, esse nome tem origem francesa. Essa gare, ela ainda é utilizada, só que o prédio não existe mais. Ele foi substituído, né? Por um prédio muito maior que é esse atual da Estação Juro Prestes, né? Então, a linha Tronco, né? Que é a linha principal, ela se expandiu, né? Até 1922, quando atingiu a cidade de Presidente Pitácio, nas margens do Rio Paraná. Uma curiosidade da Estrada de Ferro Sorocabana é que conforme ela ia conseguindo a autorização do governo para expandir a sua mara ferroviária, ela ia dando nomes de presidentes, né? Para homenagear o governo, né? Uma coisa meio aquela assim, né? Vamos puxar a sardinha, né? Para ver se eles liberam mais. Então, a gente tem uma série de cidades, né? De estações que deram origem às cidades com nomes de presidente, né? Antes, porém, a Estrada de Ferro Sorocabana construiu vários ramais, né? Que eram pequenos trechos e passou por trocas de donos e fusões, né? Até que em 1892, ela também fez uma grande fusão que, junto com o governo, ela encampou. Encampou é um termo que a gente usa muito quando a gente fala sobre ferrovias, que é quando você absorve uma estrada de ferro, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo, a gente tinha várias ferrovias que passavam, que cortavam Jundiaí. Inclusive, Jundiaí foi um grande entroncamento ferroviário, né? Por exemplo, a gente tinha companhias menores como a Bragantina, que fazia o trecho de Bragança Paulista até Jundiaí. A gente tinha a Estrada de Ferro Itatibense, que vinha de Itatiba até Jundiaí. A gente tinha também a Ituana, né? Que era uma companhia também menor que fazia o trecho de Itu. E aí, conforme essas companhias iam falindo e elas já tinham um grande ativo, né? Que eram as estações, as locomotivas, os trigos, né? Todo o material rodante, essas companhias que eram maiores e mais bem estruturadas, né? Diga-se, tinha dinheiro, eram compradas, né? Eram adquiridas. A Ituana, então, estava à beira da falência e, por um determinado tempo, a Sorocabana continuou usando os dois nomes, né? Ituana e Sorocabana, até que chegou um determinado momento da história que Ituana foi um nome suprimido. E aí, só ficou Sorocabana mesmo. Aqui, a gente tem uma curiosidade, né? Para vocês, que era uma ampliação que teve da Estação Juro Prestes, né? Então, a gente tem aqui nesse desenho, né? Que era um croquis de uma planta, né? Como a estação era e depois, quando ela foi ampliada, né? Vocês podem ver que a parte superior do prédio foi feito um acréscimo, né? De iteriado, né? Inclusive, o projeto novo, eu acho que ficou até... Vânia, essa planta, na verdade, assim, é o projeto original em cima e embaixo, como ficou, porque o projeto original não foi feito. Eles não tiveram dinheiro, tinha uma cúpula para fazer tudo e não foi feito dinheiro, não tinha dinheiro para terminar o projeto. É verdade. Não ficou. É isso aí. E aí, eles deixaram desse jeito, porque tinha uma cúpula, teve briga, o arquiteto saiu, aquela coisa toda que a gente tem. Sempre, né? Vocês que arrumaram encrenca com todo mundo. Mas, de alguma forma, de começar a estudo. Mas, veja que prédio mesmo, tanto um quanto o outro, super imponente, super bonito, bem aquele traço europeu, quer dizer, se você tirar o nome aqui e te perguntarem de onde é essa planta, você não sabe de qual país é, porque é... é para... porque ficava do lado da Estação da Luz, né? Aí tem a briga, né? Quem pode mais, né? Quem é que manda mais? Porque eram dois mais diferentes, né? Exato. Então, aqui, a imagem na parte superior representa o projeto original, de 1925, da Estação Sorocabana, atual Júlio Prestes, por Cristiano Stocker, que era o arquiteto. E, abaixo, temos a imagem do projeto modificado, com a obra concluída em 1938, né? Que hoje, inclusive, esqueci de falar também sobre isso, né? A Sala São Paulo também ocupa o prédio que era da Sorocabana, né? Então, os espetáculos, eles utilizam tanto para a sede administrativa, né? Da orquestra, como também para ensaio e as apresentações, né? Então, voltando aqui. Em 1903, o governo federal assumiu a ferrovia, foi vendida, né? Para o governo paulista em 1905. Este arrendou em 1907 para o grupo de Percival Fácuar. O Percival Fácuar é uma figura conhecida no meio ferroviário. Vocês, para quem aqui já assistiu a série Média Maria, alguém aqui já assistiu? Alguém? Que passou na Globo, alguns anos atrás? Sim, há uns 15 anos atrás. Ela está disponível, olha, eu fazendo o Jabá. Ela está disponível no Globo, no Globo Play, tá? Para quem quiser assistir. Mas ela é, lógico, né? Ela é uma adaptação da história, né? Mas, assim, ela, ela tem, ela é interpretada pelo Tony Ramos, né? Um grande empresário, investidor, sem escrúpulos, que foi uma das pessoas que estava por trás da construção da madeira, da ferrovia Madeira Mamoré, né? Que dá, que dá nome ao livro e também à série Média Maria. Então, aqui, ó, quando desaparece, então, a Ituana de vez e as linhas são incorporadas pela Sorocabana, como eu já havia dito. Em 1919, o governo Paul Wister voltou a ser o dono por causa da situação precária do grupo detentor. Assim, foi até 1971, quando a estrada de ferro Sorocabana foi uma das ferrovias que formaram a estatal FEPASA. Bom, sobre a FEPASA, gente, eu nem vou falar aqui, porque senão vai todo mundo em lágrimas, né? A gente vai ter que, ter que pegar uma aula só para falar sobre a FEPASA, né? Essa, esse pesadelo que aconteceu com as nossas ferrovias, né? Não só paulistas, mas do Brasil todo. Enfim, deixa para lá. Vamos continuar aqui. Aqui, a gente tem uma curiosidade, né? Eu consegui esse extrato de horários, preços, né? E trajetos da ferrovia da Sorocabana no Almanac Laimer. Esse Almanac, ele era publicado anualmente, acho que foi até a década de 40 ou 50. Era um, era um, como se fosse, vamos comparar aí com uma lista telefônica, vai, mas ela ia um pouco mais além. Ela não tinha só propagandas ou telefones, né? Ela tinha endereços, ela tinha várias coisas de utilidade pública, né? Como, por exemplo, os horários de trem. também. Então, hoje, a gente bebe dessa fonte e é super bacana porque você consegue ver uma série de empresas, né? Que a gente pesquisa e a gente encontra nesse Almanac. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né? Esse horário, essa divulgação da estrada de ferro Sorocabana, ramal de Tabagi, que era um dos ramais da Sorocabana. Então, a gente tem aqui os preços, né? Saindo de São Paulo, a primeira classe e a segunda classe, né? Para quem já andou de trem, a primeira classe é sempre um pouquinho mais chique, né? Uma poltrona mais confortável, um pouco mais espaçosa, né? Você tem um serviço, geralmente, você tem o vagão restaurante mais acessível. E a segunda classe já é uma poltrona, assim, que não reclina muito, né? Uma coisa, assim, mais inferior. Mas que também dá para viajar. Mas veja só a diferença, né? É metade do preço. Então, a gente tem aqui as principais estações para aquele ano, né? De 1911. Vale lembrar que, conforme os anos iam passando, ia se aumentando algumas estações, né? Porque os vilarejos, as fazendas, elas iam... As estações, elas iam dando... Conforme elas iam crescendo, e aumentando o interesse da companhia de estrada de ferro, de se fazer chegar um ramal até essa cidade. Então, com isso... Por quê? Para se ter mais facilidade de buscar essa produção agrícola. Então, com isso, acaba se desenvolvendo mais aquela região, dando origem para... Essas vilarejos dando origem para algumas cidades, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, Botucatuca, Pão Bonito, Morrinhos, Itatinga, Andrades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Avaré, Barra Grande, Cerqueira César, São Bartolomeu, Manduria, Taliba, Leonel e Piraju. Veja que alguns trechos são muito próximos, né? Então, por exemplo, da estação de Andrades até a estação de Avaré, você tem aí uma diferença de 40 minutos, né? de Botucatu para Capão Bonito, 40 minutos também, né? Então, vamos andar aqui com a nossa apresentação. Então, aqui a gente chegou, então, finalmente na estação, que é a principal, foi a que funcionou mais tempo, né? Então, a estação ferroviária de Avaré, ela é representativa do avanço da mara ferroviária pelo centro-oeste paulista, né? Tanto para os principais produtos, né? Produzidos na região, que é o transporte de algodão e café, como também para o transporte de pessoas, né? Como eu já disse. Então, a gente tem aqui algumas imagens, essas fotos eu consegui no site estaçõesferroviárias.com.br, que é um site que a gente usa, quem pesquisa sobre transporte ferroviário, usa muito, ele tem vários históricos de várias estações do Brasil todo, e tem relatos de pessoas, ex-moradores, ex-funcionários, que enriquece muito o conteúdo. Então, aqui a gente tem em 1896, uma estação, né? Um pouco mais tímida, né? Veja que a gente tem a escadinha aqui com as pessoas usando cavalo, né? Carroça, num ambiente, assim, né? Digamos, mais rústico, mas já com uma estação muito bonita, muito imponente. depois a gente tem aqui em 1914, né? A gente pode ver que já desenvolveu um pouco mais a região, né? Tem até uma construção ali na lateral do prédio, né? As pessoas aqui já estão até com outras vestimentas. Depois a gente tem uma foto aqui que ela é do outro lado da estação, que seria a plataforma de embarque. Veja que a gente consegue ver aí o telhadinho dela. Uma maria fumaça, né? Que está ali parada, provavelmente aguardando a autorização para embarque. A gente tem aqui na lateral até escrito, né? A varé. E os trilhos, né? Que ainda, os trilhos que a gente consegue ver que na foto anterior a gente mostra que eles viraram hoje uma avenida, né? Depois de um determinado período, essa estação ela sofreu uma ampliação. A gente pode notar já nessa foto aqui da década de 50, né? que a frente ela foi um pouco modernizada, né? Tanto na praça, né? Em frente à estação. A gente teve uma mudança aí de... Como que a gente chama isso? É Marquise, Val? Essa parte da... Que é tipo um telhadinho? Oi. A gente pode chamar Marquise? É, na verdade, o que aconteceu aí foi uma ampliação, eles ampliaram, né? De dois corpos que tinham, né? Dessas partes saltadinhas e assim, eles ampliaram para o lado e ampliaram o telhado. E o frontão, que é essa parte triangularzinha em cima, foi arredondado, porque em 36, 35, eles mudaram a Sorocabana, mudou, como eu diria, o estilo das estações. Então, Botucatu, Sorocabana, Botucatu e todas as novas estações, né? Depois de Botucatu, foram modernizadas nesse estilo aí, que o frontão era mais arredondado, mais neoclássico. Foi isso que aconteceu. Sim. É, então, a gente consegue ver aqui, né, essa mudança tanto nas torres, né? Que foram arredondadas, como também essa ampliação na lateral do prédio, né? Então, assim, eu prefiro, a opinião pessoal, né? Eu gosto mais do modelo antigo, né? Acho que ficou mais assim, né? Essa coisa de a moda, né? Na arquitetura, ela vai se... É isso mesmo, é a moda. É a moda. Para mostrar que é o mais moderno, né? Mais moderno, né? É isso. Por exemplo, a gente teve um período da Companhia Paulista de Estrada de Ferro que a moda era as estações com tijol à vista, né? Então, a gente tem uma série de estações de diversas cidades que elas têm um padrão arquitetônico similar, né? Mudava só algumas coisinhas, mas eram todas de tijolinho à vista, né? Aí, depois, a gente já teve, já, por exemplo, a partir da década de 40, 50, algumas estações com traços mais modernistas, né? E aí, vai seguindo. Então, vamos andar aqui um pouquinho. Aí, aqui, a gente tem essa foto de 1953, que a gente vê aqui os trilhos, né? Eu coloquei até do lado a foto que eu fiz, né? O ano passado, para a gente ver, assim, bem como está hoje, né? Essa tristeza dessa estação abandonada, né? Então, onde era o leito do trem, virou uma avenida. Então, a Valdirene, ela comentou na... Olha, eu nem te chamo de Valdirene, hein? Geralmente, eu não. A Val comentou, na aula passada, que a gente, então, teve... A gente tinha esse lado da cidade, né? Que se desenvolveu a partir da ferrovia. Mas, né? Como todas as cidades que vão se desenvolvendo, era muito comum você ter, conforme a cidade ia crescendo ao redor da estação, aquele... A estação, ela começa a ser uma persona não grata, né? Tipo, aí, não... Chega uma hora que ela começa a... Enfim, a cidade vai crescendo e aí, aquele movimento de trem ali começa a incomodar os moradores que estão vivendo ao lado da estação. Lógico, tem as questões econômicas, políticas, mas começa... Em muitas cidades, começa a ter um movimento para se tirar essa estação de lugar, né? Eu já vi isso acontecer em várias cidades. O que acontece? Aquela região acaba virando central e aí, as pessoas querem que a estação acabe tendo um outro trajeto para atingir outras regiões, né? Porque a gente tem também uma questão que a partir da década de 50, 60, a gente já tem uma queda, né? No transporte ferroviário por conta do momento desenvolvimentista, né? Do país incentivando as rodovias. Então, o que a ferrovia carregava no seu passado, né? No transporte de carga e de pessoas já não é mais a mesma quantidade que se carregava, né? Na década de 50 e 60. Então, o que acontece? Existe uma pressão, né? Para que algumas estações mudem as suas rotas, né? No caso específico de Avaré, a gente tinha no lado sul, né? Essa estação que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Nas fotos. E na década de 50, se começa a planejar, né? A construção de uma nova estação que fica do lado norte da cidade, ou seja, do outro lado, né? Que é essa da foto aqui embaixo, né? É um belo prédio, né? Essa aqui foi inaugurada. Tem duas datas, assim, mas nos textos que eu li, eu encontrei, assim, com mais certeza, em 1958, a inauguração. Até encontrei essa outra foto também, que foi feita em 2019, já com a estação abandonada, né? Depredada. A gente até mostrou, a Val mostrou no Street View, na aula passada, já sem, uma parte dela sem cobertura. Um horror. Bom, aí, o que eu tenho para falar para vocês? Que eu acho importante, né? A gente, a gente comentou um pouco na aula passada, sobre essa questão dos hortos florestais, né? A gente tem, o horto florestal de Javaré, ele é dividido em três partes, né? Que são as estações ecológicas. E aí, uma dessas partes que deu origem ao chamado horto florestal hoje, é um lugar que ficava na estação de Andrades, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó, nos horários de trem. A gente tem, antes de Javaré, uma parada, uma estação chamada Andrades, né? Na literatura, a gente tem algumas bibliografias com vários nomes. Andrades, no plural, Andrade, Andradas e Andrade Silva. Mas se trata todos do mesmo local, tá? Então, como eu havia dito, ela fica distante da estação de Javaré cerca de 40 minutos, né? Então, isso mostra que ela fica um pouco distante, né? Essa estação, ela era uma estação pequena, ela foi, eu também não encontrei se ela deu origem ao horto ou o horto deu origem a ela, né? Mas eu acredito que provavelmente o horto florestal deu origem para essa estação. E, afinal, o que é o horto florestal? Gente, qual a função dele? Por que ele foi criado? Porque as ferrovias eram boazinhas? Porque elas se preocupavam com a questão da sustentabilidade do meio ambiente, né? Não vamos ser inocentes, né? De pensar isso. Mas vamos pensar que tudo tem uma questão financeira por trás, né? Vamos sempre lembrar que as companhias, né? De ferroviárias, elas são empresas, né? Então, sempre tem um corpo acionário, né? Por trás, sócios e pessoas que estão visando lucro, né? Então, no caso do horto florestal, eles foram criados em diversos locais, né? No caso aqui, estou falando da realidade do estado de São Paulo, tá, gente? Os hortos florestais, eles foram criados, quem foi a empresa que deu um pontapé nisso e foi a primeira, foi a Companhia Paulista de Estrado de Ferro. Ela criou uma série de hortos florestais no estado, para quê? Para que desse início à plantação, à implantação do eucalipto no Brasil. o eucalipto, ele é uma árvore que cresce rápido e tem uma madeira de boa qualidade para esse uso da ferrovia, que é principalmente para o uso da queima, da combustão, né? Ela é a madeira que se usa nas marias fumaça, nas locomotivas a vapor e também era usada para fazer os dormentes, que eram aqueles, os dormentes são aqueles pedaços de madeira que são usados nos trilhos, tá? E também, ocasionalmente, para outros tipos de uso dentro da ferrovia, mas principalmente a função principal é o uso para fornecer a lenha para a maria fumaça e para a criação dos dormentes. E conforme as companhias foram crescendo, o que aconteceu? Elas foram sempre usar a mata nativa, mas vai chegando uma hora que isso também vai esgotando, né? Então, no caso, a Companhia Paulista ela foi a pioneira e ela implantou alguns hortos florestais, os mais conhecidos são os de Jundiaí, que é o primeiro, hoje é um espaço que pertence ao DAI, que é o Departamento de Água e o Esgoto aqui de Jundiaí, mas também teve em Rio Claro, o Rio Claro ainda está preservado, é belíssimo, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é um lugar muito bacana, e ele está preservado inclusive para virar uma espécie de parque, mas tem um espaço de preservação e pesquisa, relacionado às áreas biológicas e também agronômicas, e aí quem veio copiando essa ideia depois da Companhia Paulista foi a Estrada de Ferro Sorocabana e também a Companhia Mogiana, porque os sócios eles também eram amigos, tinha essa coisa de rivalidade, mas no final todo mundo tomava café junto, então um ia copiando a ideia do outro, por isso que tinha essas reformas nas estações, ninguém queria ficar por baixo, então um vai lá e faz, o outro vai lá e faz também, e assim segue o pai, então a gente tinha no caso Sorocabana, ela criou esse horto florestal para fornecer essas madeiras ali em Avaré e junto tinha essa estação de Andrades, ela foi inaugurada em 1895 até um ano antes da outra estação, que é essa que a gente já mostrou, e depois ela passa a se chamar Andrade Silva, em 1939, até ela ser desativada em 1953, então assim, do meu ponto de vista, provavelmente ela foi desativada nessa época, provavelmente porque a nova já estava sendo construída, para ser inaugurada em 1858, então fazem parte do local horto florestal que fornecia madeira para estados de ferro Sorocabana, e também esse espaço deu origem a um bairro do mesmo nome, que é esse bairro rural de Andrade Silva. Hoje tem esse horto florestal, que é uma outra área, que também faz parte dessas três áreas de preservação de avaré, que tem um lago, inclusive, esse lago foi construído porque pertencia a uma família que morava no espaço, que construiu uma espécie de piscina para ela, Val, quer falar um pouquinho dessa foto? Então, o... Esse espaço aqui é a cadeia do lado? Ou é a unidade federal? A penitenciária Varela 1, primeira penitenciária de segurança máxima do Estado. É o seguinte, essa região era uma fazenda, estava com o livro agora mesmo aqui, contando a história, e era tipo assim, era uma fazenda e o proprietário fez esse açude, né, que é essa piscina, esse é um lago artificial, que ele é fechado de tijolo em volta, de alvenaria, e o rio passa ali por dentro, o lajeado, é o rio que corta a cidade e abastece esse açude, e ela, digamos assim, era semi-pública, isso foi mais ou menos nos anos 20, e aí as pessoas, esse fazendeiro, ele promovia algumas festas, de vez em quando, aniversário da cidade, então ele fazia ele abria às vezes para as pessoas, né, irem lá nadar, enfim, então tem fotos dessas, dessas festas, assim, o pessoal nadava, tal, quando a ferrovia, é, a ferrovia comprou, a Sorocabana comprou o terreno ao lado, que era dele também, e fez, onde hoje a gente tem a penitenciária, era o horto da Sorocabana, e em 44, que eles compraram essa, esse lugar e plantaram eucaliptos, só que em 44, já estava mudando o sistema, né, das locomotivas, de vapor para elétrica, e eles usaram, parece que eles usaram muito pouco, esse horto, esse horto ficou meio intacto ali, ele se juntou um pouco com a fazenda da, da, acho que é Coronel Dias, e aí, é, o Estado comprou essa fazenda e transformou em, em floresta, é, é uma reserva, né, uma reserva florestal, urbana, e o horto ficou aí, nos anos 70, é, 70, 71, foi, foi, a área do horto foi vendida, é, e aí, para o Estado, o Estado, ou o Estado requisitou, não sei muito bem a história, o, para ser construída a primeira, a primeira, a primeira cadeia, né, na verdade, é um presídio de segurança máxima, Avaré foi a única cidade do Estado de São Paulo que aceitou ter uma cadeia, né, e essa, uma cadeia desse porte, uma coisa gigante, quem é daqui de Avaré sabe, como é grande, eu morei bem próximo, eu morei um quarteirão desse lugar, era bem periferia, né, o horto já ficava na periferia, no limite da cidade, no limite habitável da cidade, e aí foi construído esse presídio que hoje está dentro da cidade, né, e, enfim, e o horto, e, na verdade, não chamava horto, né, tinha um outro nome esse, e acabou se chamando horto porque ficava ao lado do horto da ferrovia, né, então, até hoje, ele mantém o nome de horto florestal de Avaré por conta do horto da ferrovia que ficava aí ao lado. O horto de Andrade Silva, ele se transformou numa reserva ambiental também, só que lá era mesmo um horto da, era da Sorocabana, né, e ele, na verdade, foi criado depois da estação, a estação de Andrade Silva, ela era mais importante no começo, quando ela foi feita, quando o trem veio para esse lado, ela era mais importante porque Andrade Silva era um distrito que produzia mais café do que a própria Avaré. então, ela tem dois anos de diferença entre os trilhos chegar em Avaré e Andrade Silva, em Avaré chegou em 96, Láscine chegou em 95 ou 94, chegou lá. Então, Andrade Silva, naquela época, era mais importante do que a cidade de Avaré pela produção de café. E é isso. E é muito louco a gente pensar isso, né, Val? Porque lá não desenvolveu, né, continuou sendo um bairro rural e Avaré virou essa potência que é hoje, né? Então, não desenvolveu porque em 56 teve a retificação dos trilhos. porque tem essa mudança de tecnologia do vapor para o elétrico, né? Então, o trem elétrico, ele já, ele andava melhor em linha reta, né, em curvas mais abertas, as locomotivas a vapor, elas andavam, os trens a vapor, eles andavam mais em linhas mais fechadas, em curvas, né? E aí teve a retificação da linha, passando para o lado sul da cidade, né? Então, a Estação Nova foi lá para o outro lado da cidade e também elevou o desenvolvimento para a cidade. E o que aconteceu? Andrade Silva ficou sem trem. Ficou sem trem, então, ali não estava mais passando trem. E ali também já tinha decaído um pouco as questões, a questão da produção do café. Mas era uma vila com várias casas, uma estação grande que depois foi demolida, então, o político famoso da cidade levou todo o material de construção dele para a fazenda dele, com autorização da cidade, do prefeito da época, e acabou ali. hoje tem gente que mora ali ainda, mas é um bairro muito menos desenvolvido, continua sendo um bairro rural de Ovaré. Então, a estação, a ferrovia, ela traz o progresso e ela também tira, né? como eu citei, né? Quando você tem opções, você tem liberdade, né? A liberdade te dá opções de escolha, então, se você não tem transporte, que é o drama que a gente vive hoje, né? Se você não tem um transporte adequado, você acaba limitando demais as coisas, e aí é isso, né? Do mesmo jeito que ela traz o progresso, né, Val? Ela também... Assim como, por exemplo, aquela região, como você citou, a região da estação velha, nos anos 20, a gente já tinha gente reclamando dela, falando que era uma sujeira, muitos mendicos, gente pobre, enfim, querendo que mudasse. Só que, quando mudou para o outro lado da cidade, também tinha gente reclamando que ficou longe do centro, que isso, que aquilo. Tudo reclama, né? É sempre... Tudo reclamação. É. E o interessante é assim, a ferrovia, ela vem, desenvolve, ela vai embora, e aquele pedaço que ela deixou, né, fica aquela cicatriz urbana na cidade, e que a maioria das cidades não estão sabendo trabalhar com isso. A gente tem várias cidades, na mesma situação que a Vale. Com o mesmo problema, né? Que é... Tem até um filme, um documentário, se vocês quiserem pesquisar depois, chama... Tem no YouTube, o trem passou e a gente ficou. Isso. Justamente para discutir essa questão das cidades que tinham o transporte ferroviário como um meio, né, de locomoção, e também como meio de transporte, que às vezes tinha toda uma economia que era gerida, desenvolvida por conta da ferrovia, e aí quando você tem a degradação, a falência, você... A cidade vai junto, né? Inclusive, a gente já discutia sobre isso, o Monteiro Lobato mesmo escreveu um conto, acho que na década de 20, né, que é Cidades Mortas. Ele fala muito sobre isso, né, das cidades paulistas que foram arrasadas pelo café, porque o café é isso, né, a monocultura, você vai plantando, plantando, chega uma hora que o solo se esgota, né? E... Ele fala justamente dessas... da região dele lá, né, do Vale do Paraíba, que foi o primeiro ciclo do café. Quando o café acabou, né, esgotou ali, as cidades que ferbilhavam com o café morreram, grandes cidades mortas. Sim. E aí, quando você não tem mais o transporte desse... do café ou do algodão, isso também incentiva, do mesmo jeito que eu falei, né, que conforme as cidades vão... as fazendas vão se desenvolvendo. E aí, tem interesse da companhia de implantar uma estação naquele local, quer dizer, você leva o trigo até lá e monta uma estação, também tinha a supressão, né, o caminho contrário, que era de você eliminar essas estações de locais que já não davam tanto lucro, né? Bom, voltando aqui, então, para a gente, né, para terminar essa parte. Aqui é um pouco do que a Val já falou, né, desse fazendeiro, o Carlos Caldeira Brás, né, que construiu uma piscina na sua propriedade. E, em 1945, foi desapropriada pelo governo do estado de São Paulo. e entre 58 e 64 transformada nesse horto florestal, né? Bom, eu terminei a minha parte. Acho que a Val agora pode continuar. Vou sair um pouquinho daqui. Pronto. E aí, podemos... A Val continua aí com a parte dela, que é fazer... A gente discutiu o outro lado da cidade, não é, Val, que você parou na aula passada? Ah, sim. Eu falei... A gente estava falando justamente da... Nós vimos a parte da cidade do centro, que ficava próximo à estação, à estação velha, né, a estação vizinha. E... E como ela desenvolveu aquela região e quando foi retirada dali, como aquilo decaiu. E depois, com a retificação da estrada da estrada de ferro, foi para o lado do sul da cidade, a gente viu também crescer o outro lado da cidade. Eu vou colocar aqui para vocês no street view. Como a gente viu crescer o outro lado da cidade, e assim que a ferrovia parou, né, de vez ali, como a... como... como... como também degradou tudo ali. E assim, e ao contrário da cidade, da estaçãozinha, que a gente tem sim uma área grande degradada, e até hoje a gente tem dificuldade... ação... a varia nova, peraí. Até hoje a gente tem dificuldade para fazer aí ficar mais... ficar... fazer as pessoas frequentarem mais, né, fazer as pessoas terem... ser um atrativo. Pois não? Ser um atrativo. Isso, na verdade, a gente teria que ter um atrativo ali. E durante algum tempo, após o fechamento da estação, teve. A gente teve... A gente teve... Vou apresentar aqui, peraí, deixa eu só abrir aqui. A gente teve, porque a estaçãozinha depois, ela foi usada, ela foi usada para... como escola, ela foi usada pela APAI, ela foi usada pela Secretaria de Cultura, ela foi utilizada durante muito tempo por várias instituições. Só que daí, nos anos 90, ela foi desocupada e não se tinha, o pensamento de... Como a gente pensa hoje, olha, a gente precisa ocupar aquela parte da cidade. A ideia era vamos alastrar a cidade, vamos fazer a cidade virar, o que a gente chama de cidade tentáculo, vamos avançar, que é o que o... que é a nossa política, e o nosso pensamento de urbanização, fazer a cidade ela expandir pela periferia. e ali dentro do centro uma ferida grande, não é? Porque... Vocês estão vendo aí? Apareceu para vocês o mapa? Sim. Então... E a Varé, a gente vê outras cidades, como eu falei, existem outras cidades, aliás, várias outras cidades que não trabalharam bem com as estações abandonadas. a gente tem dois exemplos grandes aqui no interior, que é Bauru e Campinas, que as duas têm um parque ferroviário gigante no centro da cidade, né? Abandonados. Não chegam a ser tão abandonados porque ainda corre o trem de carga, tanto por Campinas quanto por Bauru. Então, ainda existe alguma movimentação, né? Existe... Mas é uma área degradada, né? E todo o entorno que girava o entorno dessa... Dessas... Desse parque, né? Fabril, porque é uma indústria, ela está toda degradada. Então, a gente vê todos os hotéis, as hospedarias, os restaurantes antigos, todos fechados, e aquela região fica morta. as pessoas têm medo de ir para lá, têm medo de andar pelo lugar. Bom, então, aqui em Avaré, no mapa, a gente tem a antiga estação aqui desse lado, no norte da cidade, e a gente tem a estação nova no sul da cidade. Por quê? Porque a estrada de ferro que vinha aqui de Itatinga, mais ou menos aqui é Andrada e Silva, mais ou menos aqui, e vinha aqui para Avaré. Aí, o que acontece? Itatinga... Cadê? aqui é Itatinga. Então, chegava em Itatinga e vinha para Andrada e Silva. Foi retificada essa linha, passou por Itatinga e vinha por aqui. Então, passou pelo lado sul da cidade. E o lado sul da cidade recebeu um grande parque industrial, recebeu um grande parque industrial, muito grande, que vai daqui onde tem o pontilhão, que vai para a Brabância, que foi construído na época, até esse pedaço aqui, bem grande, uma região enorme, bem menor do que o que a gente tinha ali, na estação antiga. E, durante muito tempo, foi de 59 a 99, a gente teve 40 anos de uso, essa estação aqui, ela fervilhava dia e noite, com trem de passageiros e trem de carga. Essa região, por conta da estação da Avaré Nova, todo esse bairro aqui, que hoje a gente chama genericamente de Brabância, mas cada pedaço, cada loteamento tem nenhum nome, todo esse pedaço aqui foi desenvolvido a partir de 60, que foi quando a estação, em 59, essa estação foi inaugurada, em estilo brutalista, toda de concreto, e essa região aqui também. Toda a região em volta nasceu, brotou, né, por conta da estação. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui a gente para andar um pouquinho aqui, para a gente ver. só pôr a menina em cima, aqui. Bom, então, aqui a gente está na, na quinta-feira, a Ana falou, dessa região aqui, aqui em cima é onde corre a linha do trem, toda essa região aqui, ela é um bairro surgido depois da linha do trem, esse daqui é um BNH, quem é mais antigo sabe que o BNH era o Banco Nacional de Desenvolvimento que fazia conjuntos habitacionais, que hoje a gente chamaria de Coab. Então, é um primeiro BNH de Avaré de 1970. Então, demorou até para aparecer, né, para aparecer. Esse foi o primeiro, Val? Esse é, esse é o primeiro BNH de Avaré. E ele, ele é grande, ele começa aqui, ele vai terminar lá no centro, perto da Enroda, perto da Associação Avariense. Sim. O governo do estado comprou pedaços de, então, ele não é aquele loteamento que a gente, aquelas, aqueles conjuntos habitacionais que a gente conhece hoje, que é tudo num terreno só, tudo pertinho. Ele, esse, esse BNH, ele não é assim. Então, tem um pedaço aqui, aí foi comprado mais um pedaço ali perto da Associação, outro pedaço um pouco mais para cima, então, é uma região, e hoje as caças, quase todas já estão modernizadas, descaracterizadas, né, ou na época era habitação popular. Hoje são casas de classe média alta. Aqui, então, a gente pode ver a estrutura da plataforma, né, de embarque da Associação Avariense. Como eu disse na quinta-feira, é um lugar que, muito subutilizado, as pessoas, o pátio dela é utilizado para aulas de autoescola e exames de autoescola, mas aqui a gente consegue ver, né, onde era a plataforma de que os carros desembarcavam as pessoas, e tal. E dá para ver como era grande, então, essa era uma estação que recebia grande, trem de grande capacidade, trem de, bastante trem de carga, era onde fazia abastecimento, era onde fazia em conceitos, era uma ponta de linha, né, tinha uns barracões gigantes, ainda fechados, porque a ferrovia foi fechada da noite para o dia, quando o Conselho de Patrimônio entrou nas, aqui onde ficavam as casas, né, de turma, dos, dos, dos funcionários menos gabaritados, mas mesmo assim casas muito boas, casas muito confortáveis, tem algumas de mangueiras que ainda continuam em pé, para você ter uma ideia, é vendido aí, uma pessoa compra uma casa dessa, É, ela compra a menor dela, né? Eu que ela, eu ouvia, claro, mas existiu uma, uma grilagem aí, uma, uma, uma posse, uma grilagem, uma posse, porque na verdade, você morava aí enquanto você era funcionário, alguns funcionários ficaram, é, continuam morando, mexeram muito pouco nas casas, outros não, outros, aqui a gente vê o telhado das oficinas, é, outros, realmente venderam, só que assim, tudo isso é do governo do estado, do governo federal, né? Você não tem, é, escritura da casa, e você nunca vai conseguir, nunca, então você pode ir lá, eu vou comprar, quero comprar a sua casa, ah, cem lão, cem mil, tá, só que você não tem documento nenhum, você está morando lá e só, e você tem ainda que pagar o IPTU, mas muita gente, preferindo muita gente, né, que mora lá, a gente sabe de casa, aí a casa do engenheiro-chefe, ali do lado da estaçãozinha, é, mudou uma mulher lá, e ela estava construindo uma piscina, aí a gente teve que fazer denúncia, no conselho estadual, para, para barrarem, porque ela estava lá, mas eu comprei essa casa, paguei 150 mil, e a gente, ela comprou de quem? Entendeu? São coisas muito complicadas de lidar aí, todo esse patrimônio é patrimônio federal, né, então aqui a gente vê o pontilhão, e do pontilhão a gente consegue ver, que dá passagem, para... Eu moro do lado direito, onde... Moro para cá, né, para lá? Do outro lado, isso, para o lado direito. Ah, tá. Olha, aqui dá para a gente ver os barracões. Os barracões estão aí, eu moro, eu moro na direção oposta, não tem a chácara? Ah, tá. Eu moro atrás da minha casa, para a salinha. Ah, atrás da sua casa. E olha só, aqui a gente vê os barracões, estão todos fechados, quando o conselho entrou aqui dentro, entrou aqui dentro, né, pleonasmo, quando a gente entrou, e o... tinha gente que tinha deixado, assim, o capacete, e a bota de segurança, assim, tipo, vou voltar aqui amanhã para trabalhar, e foram avisados para não voltar. Então, da noite para o dia foi fechado, foi uma coisa muito criminosa o que fizeram, né, acabar os trens, porque não foi feito nenhum estudo, simplesmente a América LA, logística, na época, hoje é a Rumo, mas na época era a LA, a LA falou que, ah, não é, a gente não dá para ter mais trem, porque não é viável, economicamente, só que não foi feito estudo nenhum, o Ministério Público, até hoje, está avaliando isso, porque como não é viável, cadê o estudo? Porque a Vareia servia a região inteira, a região inteirinha, de... até Ourinhos, são cento e tralala, de quilômetros, né, e toda a região passou a ser servida de ônibus, a gente sabe o transtorno que é o ônibus, enfim, então a gente tem hoje essa área gigante, né, muito degradada, sem nenhuma inspeção, a estação, ela foi invadida, vou voltar aqui para o... Ela foi invadida por várias organizações, já, que queriam fazer uma ONG, e aqui, outros queriam... aqui a gente está vendo os galpões, né, é gigante, isso aqui já foi invadido por duas ONGs, porque queriam fazer escolas aqui, outras isso, outras aquilo, enfim, existem brigas políticas, enfim, ninguém entra em um acordo nenhum, enquanto isso, a cidade vai se degradando, né, a cidade vai... Esse, essa, então, é um lugar, bastante grande, aqui tinha o galpão que a Ana mencionou, que é de reciclagem, né, de reciclagem, o pessoal pegou fogo há uns dois anos atrás, mas o pessoal continua lá, aqui tem as casas... No final, no final da rodovia, ainda, nos anos 80 e 90, vinha muito cimento e cal para cá, era só pela rodovia que chegava, aí, onde a reciclagem era um armazém de descarga, que abastecia a região inteira. Isso, era assim. Era muita gente que era abastecida, a construção civil era toda abastecida por esse ramal. Exatamente. Nós, nós ficamos totalmente devedores das rodovias, né, combustível, e acaba prejudicando imensamente toda a logística que a gente tem na vida, aí passou a ser de rodoviária, né, e hoje nem o trem de carga passa mais aqui. O trem de passageiro parou em 96 e o trem de carga em 99, ou 2000, uma coisa assim. Muito triste. Até hoje, as pessoas, existem movimentos de volta, né, de trem, querendo colocar o trem turístico. Uma hora, gente, a gente sabe que isso vai voltar. Por quê? Porque existe uma pressão internacional de volta às ferrovias. Por conta, por conta do capitalismo mesmo. O capitalismo, ele vem e faz o que ele quer. Se for bom para ele tirar as ferrovias, tira, e se for bom para ele voltar as ferrovias, volta. Mas existem pressões populares, que isso é importante também, porque são os consumidores, né, que a pressão popular não é só um querer, ah, eu quero porque eu gosto, assim. Não, é porque é necessário. A hora que perceberem que tem uma pressão popular, que tem uma necessidade, e que a gente tem um, uma coisa pronta para você voltar, né, e colocar os trilhos para correr aí, vai ser bem da noite para o dia também. Vai ser assim, vai vir capital chinês, vai vir capital russo, vai vir... Só que é assim, são coisas que não dependem de uma vontade só, né. Bom, gente, basicamente é isso. Vou parar a apresentação, aí a gente pode... Vocês têm perguntas, vocês têm... Se vocês quiserem falar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade, que a gente tem um tempo ainda. Alguém tem alguma coisa para falar? Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? É o Cleito, tudo bem? Tudo bem, Cleito. Tudo joia. Então, eu vi a apresentação de vocês aí, muito legal. E assim, eu e minha esposa, a gente fez parte, né, agora a gente parou um pouco por causa da pandemia, mas nós fizemos parte de um grupo, eu não sei como que a gente pode chamar, mas é uma associação que foi criada para retornar esse trem turístico, né, de Avaré, que primeiramente seria ali da estaçãozinha, da estação maior ali da... dessa que você falou, a primeira, né, até o passeio até a cidade, aqui onde tem um... como Barra Grande, né, então seria primeiramente esse projeto. E já foi muito foi caminhado, né, mas a gente percebe, assim, a gente fazia parte da secretaria juntamente com todos ali, e chegamos a ganhar ali até os vagões, mas, assim, é muito moroso isso aí, a gente percebe que é uma coisa bem difícil, você dá um passo para frente, dez para trás, né, mas algumas conquistas, assim, já aconteceram. E a gente acredita, assim, segundo o presidente, né, que a gente estava sempre em contato, ele acreditava que em dois anos, no máximo em três anos, esse trem estaria funcionando... O presidente é o Renato? É o Renato, isso. Isso. Que esse trem estaria funcionando, né, então, assim, quando houve algum tipo de invasão, essa associação foi contra, né, para não deixar o pessoal montá-la, acho que foi a UNA que quis montar alguma coisa lá. Então, assim, a gente vê e entristece, né, com o jeito que tratam patrimônio mesmo, não só em Avaré, como você falou, em Bauru, em outras cidades, é uma tristeza, e você vê em outros países, todo mundo mantém isso aí de uma forma que se torna cultural, uma coisa, assim, de práticas de turismo enorme, né, a gente fez um passeio para Guararema, inclusive foi um passeio que foi criado para ter fundos para essa associação, né, a gente fez um dia de ônibus, mas foi muito legal. A Guararema dá um show, né, de patrimônio, de cultura, de tudo incentivado, assim, né, e uma coisa fantástica. Você é daqui de Avaré? Isso. Ah, tá. Eu lembro dessa viagem para Guararema, eu não consegui ir, mas eu lembro e conheço a associação também, que o Renato faz parte, o Renato é uma pessoa muito séria, e... Mas é essa coisa, sabe, as associações, que é a voz popular, digamos assim, né, que é a voz popular, que está pedindo, são coisas muito pontuais, né, a gente, ao mesmo tempo que tem muita gente que quer, tem muita gente que não quer, e tem muita gente que fala assim, ai, a gente quer, mas vai dar tanto trabalho, ai, tem gente... E tem as brigas, você que já fez parte desse grupo, dentro dos próprios grupos, você vê que tem as brigas políticas, né, que um quer apoio de um, o outro quer apoio do outro, o outro, se o outro apoiar, o outro não apoia, enfim, mas é assim que se começa, e a gente ainda está muito engatinhando nessa questão da valorização do patrimônio, mesmo porque eu acredito que o patrimônio, não é que eu acredito, é assim, o patrimônio é uma questão de educação, você tem que educar as pessoas para entender aquilo como patrimônio. Isso é universal, você tem que mostrar para a pessoa a importância daquilo, porque não é simplesmente assim, você vai gostar de uma coisa e vai sentir aquilo sem conhecer a história do lugar, das pessoas, da comunidade. Segunda coisa, é que, assim, lá fora, a questão patrimonial, ela já é voltada não só para o turismo, ela é voltada para as comunidades, porque o turismo, o que acontece? Acontece o que está acontecendo com a pandemia. O que aconteceu com o turismo, a pandemia? Está bom. Só que, se você tiver uma coisa que ela é voltada para a comunidade, acontece uma pandemia, a coisa não acaba tão mal. A gente vê, a Vânia conhece bastante Portugal, Espanha, o turismo, as pessoas já moram em casas que são tombadas, as pessoas já aproveitam o patrimônio, a comunidade, então, não é só uma coisa turística. A gente vê em Ouro Preto, todo o centro virou turístico, a sua loja. Aí, chega a crise, fecha todo o centro, porque as pessoas não têm dinheiro, os turistas não vão mais, a gente não tem uma classe média de estofo para ficar viajando o tempo todo. Então, a ideia de patrimônio nosso é uma coisa muito ligada ao turismo, e eu não nego que seja, que tenha, que seja importante, mas que também seja voltado para a comunidade. A comunidade tem que estar envolvida naquilo. Se o trem volta, olha a quantidade de gente que vai ser beneficiado com isso. Não vai ser só o turismo de sábado e de domingo. As pessoas vão viajar para vir para a faculdade, para ir para o hospital, para ir, para ir para visitar os parentes. Quantas histórias a gente não ouve de amigos, aqui que tem a minha idade, falam assim, nossa, a gente cansava de pegar o trem daqui e passar o domingo na casa da minha avó em Botucatu. Eu lembro do meu avô, que foi internado em Dubião Júnior, e a gente ia de trem. A gente saía por hora, chegava no horário certo. O Val, é a Karen. Oi, Karen. Eu acho que essa pegada do turismo, eu acho que é um bom caminho, sabe? Então, Karen, a gente sabe que o amor é um pouco financeiro. Não, Karen, é que é um caminho, mas não é o único caminho. Sim, sim, mas eu acho que tem mais chance de sair quando você leva para esse lado que para o lado da utilidade realmente. Então, mas... mas você não acha que utilizar no dia a dia pela comunidade não é um caminho também? Eu acho até muito melhor, mas é que não interessa muito, né, as necessidades da comunidade na nossa via política, a nossa natureza. Isso não é considerado. As pessoas querem... o processo de incutir isso na cabeça das pessoas como uma normalidade para a gente caminhar para esse segundo passo. É. Eu acho que o turismo, ele... Tudo bem, Nijinha. Então, eu acho que aqui no Brasil... Eu gostei, Nijinha. Aqui é uma... Falar de... Falar da questão de patrimônio para o uso da comunidade no dia a dia é uma questão novíssima para a gente aqui no Brasil. Novíssima. Novíssima. Assim, ó. Acabou de chegar. Porque a gente tem a coisa do... Para o turismo. Pega o pelourinho, restaura o pelourinho inteiro e coloca só comércio. Tira as pessoas de lá, as pessoas que moram lá há 40, 50 anos e não podem mais pagar o aluguel. As pessoas que convivem ali, que fazem parte daquela comunidade, elas são expulsas dali porque o lugar... É o processo de gentrificação na volta. O processo de gentrificação. Que é você deixar o espaço, ele acaba ficando tão turístico, né? Aí acontece o quê? Tem uma crise. Fecha o centro, aí ninguém mais vai ali, ninguém mais frequenta, ninguém faz mais nada. Então, existe a via do turismo? Sim. E precisa continuar. Mas a gente precisa começar a ver que tem que ser sustentável. O patrimônio também precisa ser sustentável. Ele precisa se manter como... Por exemplo, por que uma igreja tombada ela é mais respeitada? Uma escola, porque ela está sendo usada o tempo todo. As pessoas têm carinho por aquilo, porque a escola que tem um prédio tombado, a escola promove aquilo. Nossa, nosso prédio é tombado. Olha, por causa disso, por causa daquilo. Os alunos aprendem aquilo. A igreja, nossa, a igreja é tombada. Ah, que bom. Por quê? Porque ela é importante por causa disso, por causa daquilo. Então, eu acho que a gente tem que começar a investir em duas frentes. Existe a coisa do turismo? Existe. É importante e tem que continuar. Mas a gente tem que olhar também em outras questões. A gente tem que olhar numa coisa sustentável também. Porque se eu fizer... Se eu restaurar a estaçãozinha e colocar um café ali dentro, quem que vai lá? Quem que vai lá? Você vai lá para aquele lugar que está abandonado, esquecido para tomar um café dentro da estaçãozinha? Não vai. A gente precisa colocar alguma coisa lá que chame a atenção. Precisa ser um centro cultural que criança frequente, precisa ser uma escola, precisa ser um lugar que seja... que atraia as pessoas, que as pessoas transitem por ali. Senão, a gente não consegue. Não consegue. Ah, vou restaurar, vou deixar linda, daqui a pouco está caindo de novo. Porque o que mantém em pé o patrimônio são as pessoas, é a comunidade. Senão, não fica em pé. Não adianta. Então, pensar o patrimônio só pela via turística é uma coisa que a gente faz. mas que não está dando certo em muitos lugares, porque não funciona. Funciona só em momentos de pico. Oi, professor. Sim? Então, eu acho que... Nem que a senhora está falando, tem razão, né? Mas eu acredito que cada patrimônio, cada... Não sei como que vocês aí da área falam, mas depende de um estudo. Eu acho muito mais difícil voltar o trem para passageiro normal, que é uma estrutura que, pelo que o Renato fala, que a gente ouve falar, os trilhos, está tudo muito, muito detonado. Que seria uma, assim... Lógico, seria um sonho de consumo a gente voltar a ver as crianças vindo para a escola de cidades vizinhas de trem. Mas isso é muito mais complexo, segundo eles, do que você montar um trem turístico que já é complexo. Então, assim, um é um sonho impossível, o outro é imaginário. quer dizer, assim, voltar... Eu acho que a análise tem que ser feita de cada patrimônio. A questão do trem turístico, eu acho que ele é uma coisa muito palpável para a gente hoje e ele depende de vontade política. Sim, não, eu só queria dar outro exemplo que você está falando aí antes de... Só para terminar aqui o meu raciocínio. Entendi isso aí. Mas daí tem, assim, é só um exemplo positivo. A Varé, assim, teve aquela antiga guarda mirim, não sei se você lembra, sabe onde ia ali na rua Feará? Sim. Que aquilo lá, assim, ficou muitos anos ali caindo aos pedaços, vamos dizer assim, né? E houve um prefeito aí com o apoio de várias pessoas aí que fez a reforma, junto com o secretário, né, da cultura da época, que fez a reforma daquilo lá. E aquilo lá é exatamente isso que você fala. hoje a comunidade é 100% voltado para a comunidade, sem custo algum. Lá tem aula de Zumba, aula de Projeto Guri, tem mil utilidades daquele centro. É o Centro Cultural Esterp e Linovais. Então, assim, eu acho que é interessante, os dois são patrimônios culturais, né? Eu acho que... Um, achei que é fantástico o que você falou aí. A comunidade tem que usar. Esse Centro Cultural Esterp e Linovais, se eu não me engano, na época, antes da pandemia, ele era utilizado por 400 pessoas aí, meio que semanalmente, né? Eu até fiz parte da oficina de violão, oficina de teatro, desse local lá. Então, é um patrimônio que, se algum prefeito, eu acredito que não vai ter problema, que mantém o mínimo daquilo lá, a manutenção, eu acredito que a gente não vai estar nem aqui mais, mas aquilo vai estar funcionando para a comunidade. Mas, quando eu quero dizer, assim, que, é... Ah, nós só vamos botar o trem para correr se for para a comunidade, não é isso. Eu acho que, a princípio, o trem turístico pode provar que o trem pode correr de novo, entendeu? Que essa linha pode ser feita. Mas, que não deve parar, porque a gente viu em vários lugares, por exemplo, a Inguararema tem o trem turístico, mas tem outros lugares que eles começaram com o trem turístico e hoje são trens que correm em horários, em horários de... digamos assim, como se fossem ônibus. Tem horário da manhã, tem horário da tarde, tem horário da noite. Horário comercial. Então, e aí... A Inguararema estava discutindo, Val, começa com o turismo para dar o primeiro passo para poder... Eu acho que... Para mim. Exatamente. Eu acho que a questão da ferrovia como uma coisa desse porte, a questão turística é bastante importante. Eu acho que você botar o trem funcionando num final de semana é melhor do que nada. É muito melhor do que nada. E a gente tem a questão do quê? O turístico vai dar certo. Nós temos essa na nossa cabeça. Isso é do nosso inconsciente coletivo. O turístico é o mais importante. Então, bota o turístico para ver se a gente consegue trazer para... Se a gente consegue trazer para a gente isso, para vir para a comunidade, de servir as cidades, porque todas as cidades mantiveram as suas estações e os trilhos. Ninguém retirou. Está tudo aqui. Então, a gente espera que se comece com o turístico, por exemplo, na questão do trem, voltar a correr. Mas, por exemplo, lá na estaçãozinha, a gente tem que fazer alguma coisa que atraia a gente, que atraia a comunidade, porque ali precisa de gente circulando na cidade. Precisa ter alguma... Tem que ter alguma coisa voltada a trem, por causa... Tem uma lei de 2007 dizendo que todo patrimônio ferroviário tem que ser voltado para alguma coisa referente à ferrovia. Então, ele precisa ter uma galeria, ele precisa ter um museu, enfim, alguma coisa de preservação. Mas ele pode ser utilizado para outras coisas. E pode ser... E tem que ser utilizado pela população, porque senão fica... A gente sabe que quando a população não usa, é invadido, é depredado, é roubado. A gente sabe disso. Então, as questões são muito grandes, são muito amplas, são muito... Que tem que ser discutidas. Isso que a gente está fazendo é jogar uma sementinha para vocês, né? Do que... Do que que é a preservação? Do que... Preservação não é só tombar, né? Ah, tombou, a casa tombada e daí? Daí que se não for cuidada, aí que se não for resolvida, ela cai. A Nijime e eu conhecemos uma casa que ela não é tombada, é uma casa centriptenária, a gente fez um trabalho sobre ela, que assim, as pessoas moram na casa, a casa está preservada, as pessoas amam, com aquela casa, ela é um patrimônio, e as pessoas podem continuar morando nela, e as pessoas podem continuar cuidando dela. A casa... Aqui em Avaria tem várias casas que os donos pediram para tombar, porque eles fazem questão de manter a casa daquele jeito, porque eles conhecem a história da casa e eles preservam. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a pensar nisso também, e não só, a casa tombada é para o comércio, é para o restaurante, é para... Por que ela não pode ser uma moradia também? Por que ela não pode ser outras coisas? Então, são visões que a gente traz para vocês para pensar mesmo, para a gente sair do lugar de conforto. A gente não pode achar que vai tombar e vai preservar e está tudo bem, e não é assim. Oval, diga. Você que lida com essa parte, você tem notado algum aumento de interesse por essa parte, com a nossa evolução, com a nossa modernidade? Você acha que está melhorando, que as coisas vão começar a melhorar para esse lado de estar restaurando, de estar renovando, de estar voltando a utilizar? Você acha que tem algum movimento assim, nesse sentido animador? Acho. Olha, como a Vânia falou, no começo da aula você não estava. Eu conheci a Vânia e a nossa outra amiga do... 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 do programa aqui, na USP, a gente fazendo aula de uma professora, que ela trouxe muitas ideias que lá fora já estão sendo praticadas, e aqui para a gente ainda não, porque, querendo ou não, a gente é um país conservador, em desenvolvimento, e as coisas demoram um pouco para chegar aqui. A ideia de se... da educação patrimonial é uma coisa que está pegando, né, aos poucos, porque existem os ativistas, né, da coisa que falam assim, nossa, existe ativista de patrimônio, existe pessoal que faz ativismo, e é, e... e esse pessoal tem alcançado, inclusive, eu e Vânia somos ativistas de preservação. É... a gente participa de coisas de patrimônio para justamente mostrar que existem muita coisa a ser feita. Eu, por exemplo, eu vou na minha dentista, minha dentista fica no... no consultório dela numa casa antiga. Aí, eu falei, você não tem interesse de tombar? Ah, mas se tombar eu não posso vender? Eu falei assim, não, você pode vender, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O que você não pode fazer? Isso, isso, aquilo. Então, a gente vem vendo que as pessoas estão mais interessadas, que as pessoas estão mais conscientes também, mas tem muita gente que está consciente e está nem aí. Aí, a gente fala que é falta de caráter, né? De... A gente, na casa que a Nijin estudamos, a dona da casa falou muito tristemente, meu filho diz que quando a gente morrer, ele vai vender, vai passar um trator aqui e derrubar a casa. Ou seja, tem gente que tem acesso, tem gente que... Mas não está nem aí, não se importa. Os psicopatas da vida sempre existem, né? Não estão nem aí. Assim como tem gente que fala, ah, pra que a estaçãozinha lá? Ah, não está caindo os pedaços, vamos derrubar. Vai lá e tira uma porta, vai lá e tira uma janela. E a gente não está falando de gente pobrezinha, não. A gente está falando de gente que... faz uma lei. Então, eu acho que o interesse, sim, é maior, porque tem muita gente hoje que sabe que restaurar nem sempre está mais caro do que reformar. Reforma e restaura são coisas diferentes. Readequação também é uma coisa diferente de restaura. Eu acho que é uma questão, é um trabalho de formiguinha. assim como é na Europa. Na Europa também não é um mar de rosas, gente. A Vânia conhece bem e sabe do que eu estou falando. Não é um mar de rosas. Só que lá, para eles, construir é muito mais caro do que restaurar. Construção é cara para eles. O Val, vou falar um pouquinho sobre isso, então, vou levantar essa bola aí, que eu acho que está super bacana essa discussão. É porque, assim, a gente tem... Nos últimos anos, como a economia mudou, o crédito também mudou, então, as pessoas estão viajando muito mais para outros países, que era uma coisa que, sei lá, até os anos 90... Estava. É. Claro, a gente... Mas, pensa que essa coisa do Covid, ela é no mundo todo, né? Então, assim, se a gente está ruim, os outros também estão, né? Mas, vamos pensar assim, que até os anos 90, quem viajava de avião era classe média alta, né? E aí, conforme as coisas foram modificando, né? A partir dos anos 2000, então, as pessoas começam a viajar mais. E nisso que você vai para outros países, você consegue identificar, lógico, o Brasil, a gente tem, né? Ele é de 1500. Então, a gente tem países na Europa muito mais antigos. Então, a questão da preservação em alguns países, ela é mais... Ela está em um nível mais avançado que o nosso, Então, conforme essas pessoas daqui vão viajando, elas começam a ver um outro, né? Uma outra realidade. Aí, você vai para uma cidade, né? Que você vê um prédio antigo que está preservado, que está sendo utilizado para uma outra coisa. Ah, ali era uma igreja, foi transformada num centro cultural. Ali era um prédio de cinema que virou uma loja. Ah, ali era um castelo que hoje é aberto para a visitação. Então, isso cresce os olhos, né? As pessoas começam a ter uma outra... A sonhar, né? Falar assim, nossa, por que que no meu país não é assim? Por que que na minha cidade é diferente? diferente? Então, isso que a gente está tendo aqui, que é justamente a gente discutir o patrimônio e novas formas de preservação, é justamente a gente refletir sobre a nossa história. Qual é o nosso papel social no ambiente que a gente vive, né? Só o fato da gente estar aqui tendo ideias de por que aquele espaço não está sendo utilizado, isso já é uma uma afronta, né? Isso já é uma forma de conscientização. A gente tem falado muito sobre essa questão da educação patrimonial. Eu, por exemplo, eu tenho... Eu atuo em diversas frentes, né? Eu tenho um trabalho voltado para a pesquisa sobre os cemitérios aqui de Jundiaí. Agora, estou coordenando um projeto sobre o gabinete de leitura Rui Barbosa, que é um espaço centenário, né? que foi fundado em 1908 e essa mudança de paradigma para que as pessoas olhem para esses locais e vejam que são espaços de aprendizado que podem ser espaços de reflexão sobre o passado e para a gente aprender sobre a cidade que a gente vive é um processo difícil, né? Por que a estação de trem ela é um espaço que precisa ser preservado na cabeça de muita gente? Não precisa. Eu estou percebendo aqui que a gente está num grupo que gosta de trem que gosta do assunto mas tem lugares que não. Quando você diz que a ferrovia ela tem até uma lei que foi criada para ela que é essa lei do patrimônio ferroviário muita gente torce o nariz, né? Acho que é só mais um prédio abandonado que está lá ocupando espaço na cidade que deveria sim ser demolido e o que a gente está discutindo é quais são os usos que a gente pode dar para esses locais? Eles precisam mesmo voltarem a ter o mesmo o mesmo uso? Será que faz sentido hoje? Talvez em alguns espaços não faça mas esses locais eles podem ser espaços de educação para você discutir o que foi o transporte ferroviário o que ele trouxe de benefício para a sociedade para a cidade na questão do desenvolvimento na questão da sociedade os hábitos os hábitos os costumes o próprio crescimento local mas ele também pode ser um espaço utilizado por uma outra coisa você dar um novo uso também é preservar então eu acho que é um pouco isso a gente tem que plantar essa sementinha eu vou ficar super feliz se a gente sair daqui hoje com um pouco mais de consciência da importância do nosso papel qual é o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações o que a gente pode transmitir de saber para as pessoas que estão ao nosso redor e que conhecem a gente de uma forma que a gente possa pensar um pouco mais sobre que cidade nós queremos para o futuro porque quando a gente pensa em patrimônio a gente está pensando em urbanismo pensando no que que essa cidade pode ser de melhor não só para a gente mas para as próximas gerações que bom então legal que está tendo um movimento nesse sentido eu curto também para caramba assim a história porque eu acho que os patrimônios contam histórias de vida né e quando você destrói você mata a parte da história da origem das pessoas de como era não é mesmo então você perde uma parte da história com a extensão de patrimônio porque também tem a questão do saudosismo igual quando a gente vai na casa da avó que tem aqueles eletrodomésticos antigos aquilo conta uma história nossa olha antigamente nós cozinhávamos assim ou nós era assim que a gente fazia pão são partes da história que vão se perdendo junto com o patrimônio então é triste mesmo e que legal que vocês que estão nessa área tão assim otimistas tão vendo movimentos nesse sentido nossa tomara que que isso vá mesmo pra frente e se isso se replique mesmo se depender de mim assim pra quem eu né poder ir conversando eu vou estar falando disso porque é legal você preservar a sua cultura sua história não é mesmo sim é importante também a gente ir pro campo o campo da ação né é importante de estar no campo das ideias mas também a gente ir pro campo da ação e de que forma que a gente pode fazer isso participando de grupos na cidade de vocês é conselhos de cultura porque o conselho de cultura ele também pressiona né os conselhos de patrimônio das cidades é se a sua cidade não tem um conselho de patrimônio vai pesquisar o que que tá faltando pra ter os conselhos eles são responsáveis por é dar caminhos pra determinadas mudanças é na cidade participar de grupos ah se existe um movimento por exemplo pra revitalização da estação o que que precisa como que eu posso participar às vezes não é a gente fica achando às vezes que a gente precisa só de dinheiro doar dinheiro não muitas vezes é o seu tempo que hoje eu vejo que ele é até mais importante do que o dinheiro você ter tempo pra se dedicar quer dizer um pouco do seu tempo o que que você pode fazer ah de repente participar das reuniões é pesquisar uma cidade que seja semelhante a Avaré é que tenha uma experiência bem sucedida por exemplo o Clayton citou a cidade de como é que chama Guaralema tem outras cidades também que tá com essa questão do do trem turístico né então vamos pesquisar sobre essas cidades como que eles implantaram esse projeto do trem turístico então assim veja que às vezes não é só Jaguariuna às vezes não é uma questão de dinheiro e sim de boa vontade da gente né de começar a pressionar ir pra imprensa achar parceiros na imprensa que podem te ajudar a desenvolver essa cutucada na população às vezes começar a participar de um outro grupo fazer visitas mediadas nos espaços pra se discutir sobre aquele lugar conhecer pessoas que moraram naquele local e tem histórias pra contar isso pode ser tanto pela pela área da cultura né isso é uma coisa que a gente também pode fazer assim como a gente ganhou um um edital com esse projeto que a gente tá fazendo que é o Avaré Memórias de uma Cidade por que não vocês também não podem desenvolver um projeto né quer dizer imagina-se quantas quantas ações como essa que parecem simples mas que eu tô sentindo que tá tocando o coração de vocês se a gente fizesse durante o ano o quanto não poderia refletir né no patrimônio de cada cidade então acho que é isso né deixar essa reflexão aí pra vocês a gente é que nem crente né se tiver alguém algum protestante aqui desculpa mas a gente chega e fala assim você já conhece o patrimônio senhora posso lhe trazer a palavra do patrimônio posso lhe trazer a palavra do patrimônio mas é isso de tanto a gente falar as pessoas começam a levar a sério né você pode pode ver quando a gente falava da linguagem do patrimônio cultural dentro da cultura nossa há uns anos atrás ninguém nem e eu sei porque eu trabalho na área cultural há sei lá quase 15 anos assim há 10 anos quando se falava em patrimônio ferroviário nossa as pessoas torciam o nariz falavam que não era patrimônio era um mauê hoje a questão do patrimônio ferroviário é consolidado ele é um patrimônio cultural que está dentro do patrimônio industrial e está consolidado isso e então as ideias elas não são fechadas né a gente e também não são assim aceitas de bom grado essa questão de patrimônio é uma questão dura da gente ir brigar sabe e defender e as pessoas falam assim que o pessoal que faz é mentira tá é o que o pessoal coloca na cabeça é o pessoal de patrimônio é briguento é isso não não é isso é que a gente coloca a gente coloca a questão é do patrimônio pra pra vocês conhecerem né e pra ver olha isso daqui merece ser conhecido vamos lá ver vamos fazer é então eu acho super importante a gente ter tendo na cabeça que realmente como eu falei isso aqui é uma sementinha né que a gente falou do patrimônio ferroviário que tem a cidade especificamente a cidade de Avaré mas que é muito parecido com várias outras cidades que estão por aí inclusive pela urbanização pela história urbana pela urbanização pelos acontecimentos decorrentes do abandono da malha enfim então são coisas que a gente vai do micro pro macro e tá acontecendo aqui com a gente a gente não pode ficar de mãos abanando assim ai ai tá tudo bem ninguém vai sair dessa aula é assim ai que delícia foi uma coisa meditativa meditativa não vai ser de pensar mesmo sabe façam parte de grupos vão atrás vejam a questão dos conselhos de cultura de patrimônio tem muita universidade agora que a gente tá em pandemia dando aulas de dando a entrada de aluno especial pra muita disciplina entrem nos sites das universidades federais das estaduais que eles estão oferecendo muito curso em várias áreas inclusive de patrimônio a casa Mário de Andrade que é uma casa que é um instituto cultural lá em São Paulo muito boa que traz muita gente boa fala muito de patrimônio então vão também né quem gosta de estudar vai pra área do estudo quem gosta de debater vai pra área do debate quem gosta de participar vão então tem área pra todo mundo né pra fazer aqui na na questão da do do patrimônio né e é isso gente alguém quer comentar mais alguma coisa quer discutir mais alguma coisa senão a gente pode encerrar eu gostaria a gente me tapa mesmo com a mãozinha levantada aí é verdade então eu peguei um pouquinho até desculpa que eu não consegui entrar antes vocês estão com o tempo já quase estourando né porque acaba quatro e meia né que era a programação de vocês mas pode falar a gente começou um pouquinho atrasado então a gente tá com tempo a Emba pode contribuir aí com o debate vocês estavam falando do turismo né aí eu peguei um pouquinho da fala do da Valdirene e na época da faculdade a gente estava estudando sobre Vila Nassau são cidades que é Bananal são cidades que falam um pouco da história essa parte de de turismo e preservação e eu vou comentar que na época da faculdade a gente estudou tanto essa Bananal a Vila Nassau Bananal aqui no interior de São Paulo e outras cidades e eu vou dar um exemplo de Bananal não sobra zero é tudo conta que vai sobra zero gente tem microfone ligado aí eu vou dar um exemplo eu tô fazendo para eu ficar filha e vendo e escutando vocês esqueci o telefone o microfone ligado tá bom obrigado eu vou dar um exemplo de Bananal que a gente acabou estudando e antes de eu explicar sobre o Bananal essa cidade aqui no interior de São Paulo a gente tem que entender que a gente não pode misturar preservação e turismo primeiro o turismo ele tem que vir para agregar a cidade é uma melhoria para a cidade a gente nós como moradores que nem os moradores aqui de Avaré a gente tem que pensar em nós na nossa comunidade e em segundo o turismo por quê? que nem o exemplo de Bananal Bananal é uma cidade que foi era uma cidade que tinha bastante fazendas e nessas fazendas tinha bastante fazendeiros com os escravos tinha lugares onde os escravos ficavam e tal aí veio o prefeito e falou assim ah vamos trazer turismo para essa cidade eles tiraram tudo 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 que era relacionado à escravidão só deixou as fazendas as partes que eles acharam que eram bonitas que iam trazer o turismo e o que aconteceu o que está acontecendo os moradores não se identificam com o local eles falam assim ó eu tenho descendente de escravos de negros e agora só deixaram as fazendas os lugares que eles falam assim você vê as imagens na internet de Bananal aqui no interior de São Paulo aí as fazendas as coisas mais lindas maravilhosas só que é só para o turista as pessoas que moram nessa cidade não se identificam eu sou assim por que que eu vou querer preservar um local que não conta a história da minha família que eu não me identifico então eu não quero preservar o que pertencia a mim que é a minha história a sofrência da minha família o que fez que eu sobrevivesse a esse mundo foi destruído então antes de vir o turismo a gente tem que identificar o que que pertence a nós a nós moradores não as pessoas de fora as pessoas de fora não sabem o que acontece muitos não vão saber ai vou lá num tal lugar porque a fazenda lá é linda maravilhosa depois vai embora então o turismo que nem aqui na nossa na quinha varé ai turismo todo mundo vem aqui o pessoal de fora de São Paulo meus parentes mesmo de São Paulo ah conhece por causa da represa mas não sabe que a varé tem mais de 70 cachoeiras não sabe que aqui em Avaré aqui foi descoberto vários aqui é uma cidade de artistas então o turismo é para aquelas pessoas que quem que comanda os governantes ah vão pegar o dinheiro do turismo e envia metade lá para a represa e o resto eles embolsam então a gente tem que muito rever essa parte ai do turismo por quê por enquanto eu não estou vendo nenhuma vantagem aqui na minha cidade que turismo que é esse além de não preservar o patrimônio material também não tem o imaterial também que é as culturas a cultura aqui da nossa cidade então é uma coisa que tem que ser questionada bem estudada coisa que só as pessoas os moradores antigos sabem falam assim ai tem tal casa foi não sei o que era uma cidade de portugueses de famílias árabes e outras culturas japonesas não aqui ah vamos aqui na represa porque na represa aqui é a única coisa que importa na cidade as pessoas não andam nem no centro da cidade não vai nem no museu aqui na cidade parece que o povo nem visita aqui a cidade a varé só é conhecida pela represa porque os governantes não tem a capacidade de fazer nenhuma campanha para as outras para as outras coisas que são relevantes são bem relevantes para a nossa cidade então antes de pensar em alguma coisa ah o turismo não aqui a varé o dinheiro do turismo eu nem sei o que que faz nem sei para que que serve o secretário do turismo aqui sinceramente porque eu não vejo é divulgar vamos divulgar o orto vamos divulgar vários lugares que tem aqui em a varé casas antigas estão demolindo cada dia mais as pessoas as pessoas têm medo de que nem a Valdirene falou as pessoas têm medo de de é manter a casa querem demolir ah se eu colocar lá para se é alguma coisa de patrimônio assim esqueci o nome agora ah não vou poder vender e tal eles preferem porque não tem incentivo aqui na nossa cidade não tem ninguém que fala assim ó gente vamos agora que vocês que estão vindo com essa pauta super importante e ó vocês podem ver aqui ó oito pessoas lógico tem muitas pessoas que estão trabalhando tem outras mas olha a quantidade de pessoas que se interessam sabe a gente olha é uma luta difícil de vocês por quê as pessoas não se interessam as pessoas falam assim ah a casa é velha vamos demolir não sabe a história que a casa tem as características ó não sabe o que que é ah foi uma uma casa colonial isso ou tem características neoclássico não ah só acha assim ah ah esse material é velho é velho vamos vamos demolir ai não é como é como que fala é pra vender as pessoas vão não vão quer que é coisa nova então eu acho assim que é a gente tem que lutar muito mas muito nessa parte de preservação que não tá fácil as pessoas se ó se já é difícil o que a gente tem se continuar demolindo ai que não vai ter mesmo porque ai não vai ter preservação é as pessoas não vão se identificar com mais nada nem eu falei de bananal as pessoas não se identificam com mais nada elas não tem não sei por que que eu vou preservar um lugar que não tem minha história só tem ai os turistas vai economicamente vai vai a um certo tempo lá uma certa é o pessoal vai lá algum tempo depois e o pessoal que fica lá que mora lá vendo aquele lugar que não se identifica não tem história deles então eu acho que é é muito triste quando acontece isso tá acontecendo isso também em Vila Nassau que é que eles estão fazendo lá em Vila Nassau eles estão é desagregando as pessoas e colocando é em outros lugares porque eles querem transformar num lugar turístico as pessoas falam assim mas é onde eu nasci vocês vão transformar tudo num lugar vocês vão descaracterizar todo o local por causa do turismo eu acho isso muito triste a questão do turismo quando a gente fala que a coisa não deve que por exemplo o trem turístico ah você coloca primeiro como primeiro assim pra pra chamar isso porque vai dar pouco né tal pra ver se dá certo é é uma das poucas coisas que você pode colocar como turístico na frente porque o resto você realmente não pode é colocar preservação ligada ao turismo porque o turismo ele quer ver tudo limpinho novinho é fingido olha eu na nossa viagem de ano passado quando a gente ainda podia viajar a minha turma fez uma viagem pra cidades históricas é nós chegamos na pousada em ouro preto tinha um senhor preto vestido com roupas coloniais recebendo a gente na porta como um escravo aí você fala sim aí e eu vou te falar todos ali quase formados arquitetos ai nossa que linda essa roupa falei assim será que só eu percebi que esse aqui é um escravo recebendo a gente então sabe será que só eu só eu percebi isso ele querendo contar a história dele que é esse negócio do patrimônio imaterial e as pessoas interpretando outra coisa entendeu vendo como se fosse uma coisa cômica um teatro cômica alegórica é ó vou dar um exemplo é nossa quando foi a vixi até por uns 15 anos atrás eu fui pra Salvador a trabalho e aí a gente tava com uma comitiva de executivos e aí era lançamento de um seguro então a gente foi pra um lugar né lógico a empresa tava pagando né porque se dependesse de mim era no na casa aí é um lugar super chique lá em Salvador e aí tinha um restaurante com as comidas típicas né do que é vendido na Bahia como comida típica né pra turista e tinha também um show folclórico vai vendo aí tá aí desse show folclórico eram as mulheres dançavam seminuas com roupas adaptadas de orixás e tinha o apresentação de capoeira junto com com as danças então assim era uma coisa que eu fiquei assustada assim mas na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje né então eu fiquei assustada assim com o tanto de gringo que tinha e as pessoas batendo palmas sabe como se aquilo fosse uma coisa que você visse na rua o tempo todo sabe como se você vende a ideia de que aquilo é o tradicional é algo que acontece todos os dias e não um ritual religioso entendem então assim é muito complicado quando a gente tem essa essa relação do que é vendido como uma imagem folclórica turística né que você vende é igual quando você por exemplo sei lá vai pra Olambra né que você tem uma cidade quase uma cidade cenográfica lá que é do que seria uma Holanda no Brasil e aí o que que você traz de reflexão para as pessoas né que aquilo é a realidade da cidade né de Amsterdã que é a capital dos países baixos né da Holanda não sei tem que tomar muito cuidado né com esse com esse lugar né quando a gente começa a discutir essas coisas e mesmo na questão do patrimônio mesmo do que é turístico do que é um trem turístico né eu acho que quando você tem só o passeio em si é acho que também falta alguma coisa você tem que ter algo ali cultural educativo né da própria educação patrimonial para você gerar uma reflexão para aquelas pessoas que estão lá e não só a atividade em si né como que a gente pode aproveitar qualquer tipo de atividade onde a gente possa contar uma história onde as pessoas possam aprender sobre o seu passado ao invés de ser só uma atividade rasa né de você só ir lá e andar de trem entendeu acho que tem isso também é eu também acho a gente não é só colocar o trem vamos colocar o trem exemplo aqui a gente coloca o trem aqui no onde o trem passava e fala assim ó tal lugar ó isso aqui é onde a ferrovia passava aqui era onde ficava o galpão do algodoeiro sabe fazer um contar uma história sabe as pessoas ali caminhando não só o trem passar ali e falar assim ah vamos descarregar desbarcar com a pessoa aqui depois aqui não fazer com que fosse contado uma história mesmo do local eu acho que isso agregaria muito mais do que seria só colocar o trem na cidade com certeza tá totalmente correta essa fala da Nijmi e vai justamente de encontro que a gente o que anda chegando pra gente de patrimônio né de 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 educação patrimonial que não é só o tombamento né não é só não demolir né que tem que ter a educação patrimonial que a preservação tem que estar descolada da coisa turística a gente eu eu tenho uma história de como essa da 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 Vânia que foi a época que eu tava fazendo o doutorado lá na USP de São Carlos o mestrado lá na USP de São Carlos e nós fomos comer num no restaurante que ficava dentro de uma fazenda preservada uma fazenda de café que foi preservada tombada inclusive até pelo IFAM e um restaurante cinco estrelas com o chefe estrelado e onde era o restaurante onde era a senzala né daí você fala tá correto isso produção tá certo isso na época eu também eu não tava eu já já meu coração já gostava de patrimônio mas eu ainda não tinha mas eu senti que aquilo era muito estranho e as pessoas vão as pessoas vão e acham lindo maravilhoso e não param pra pensar não tem o pensamento de a casa tá lá preservada com os móveis ela foi foi preservada inteira com os móveis é uma fundação mas fazer o restaurante na senzala gente sabe o que que é Val o que que eu percebo que assim vai vamos falar a questão do de de preservar vai lá vai tem uma fazenda e a parte onde tá a senzal em vez de eles contar a verdadeira a realidade como que é eles querem romantizar eles querem transformar ai vamos deixar aqui bonitinho pra não chocar as pessoas mas eles não querem contar a verdade o que que é o que é a real da escravidão o que que as pessoas sofriam ali ah que nós somos de escravos é eles não querem eles querem falar assim ai vamos transformar aqui num restaurante e ai as pessoas vão ficar vendo aqui o local ai vai achar bonitinho sabe é a gente a gente herdou né da república velha a questão do apagamento de memórias tristes de memórias difíceis a gente apagou isso né assim como também a gente apaga as memórias tristes da ferrovia também existem as memórias tristes da ferrovia né a gente até comentou né na aula existem também a ferrovia não faz só mares de rosas a gente sabe que tem dois lados das coisas e a gente lidar com patrimônio é uma luta constante de não romantizar e não achar que era só mar de rosas a gente é não à toa lá na Europa você chega nos países onde que foi invadido pelos pelos alemães e que teve campos de concentração os campos de concentração são preservados os chibites mesmo eu vejo documentários lá tá escritos lá na parede o sofrimento das pessoas sabe e aí as pessoas sentem o que é estar ali entendeu o que eles falaram por que você tem que preservar pra não ser repetido isso mesmo pra gente não fazer no futuro que foi feito no passado cagado que foi feito no passado é consciência o patrimônio não é só a lembrança da minha avó que é maravilhoso e também a receita a receita do pão de queijo que é tombado em alguns lugares então isso é patrimônio mas essas memórias amadas difíceis também também são patrimônio e a gente precisa ficar de olho pra não acontecer isso pra não acontecer na Alemanha o muro de Berlim ainda existe locais ainda com o muro de Berlim lá com a parede lá as pessoas falam ó é a nossa história tá viva aqui a gente passou nossos antepassados passaram por isso sim exatamente então são muitas coisas né são são várias são várias variantes digamos que a gente tem do patrimônio e que a gente tem que ficar acordado com isso sabe não deixar se levar ai estamos preservando pro turismo não a gente tá preservando pra comunidade porque se a comunidade não participa aquilo não para em pé aquilo se destrói a gente fala assim que é o amor da comunidade que mantém um patrimônio em pé uma casa um prédio fechado ele desaba sozinho a gente vê aqui o castelinho nosso aqui o fórum antigo eu ia comentar dele agora é ele vai ele vai tem cá gente porque não tá sendo usado então a gente uma casa fechada ela se desmontou sozinha então o patrimônio edificado a gente tá falando de patrimônio edificado aqui ele precisa das pessoas precisa da comunidade precisa da memória coletiva né não é é precisa precisa do amor das pessoas a gente tá falando de uma coisa muito sensível aqui porque as pessoas falam assim ai vou um prédio que tá abandonado ai vai gastar muito dinheiro mas só vai gastar muito dinheiro porque deixou porque se tivesse estado em uso e as pessoas utilizando e sempre tendo manutenção não ia chegar o valor que ia chegar porque castelinho mesmo vai ficar uma fortuna por isso que ninguém quer joga na mão do estado e joga pro município o município joga pro estado e depois o estado joga pro município e sabe não tem nenhum governante que vai falar assim ah vou vou reformar e e alguém vai utilizar por quê a estaçãozinha se ela nunca tivesse sido abandonada ela ia estar ia ter uma escola ali ou um centro cultural alguma coisa ia estar funcionando ali e não ia estar no estado que tá a mesma coisa ai a a Fepasa fechou vamos dar um jeito isso daqui o que a gente vai fazer com isso daqui é porque tem casas em volta que nem as casas onde as pessoas moravam quem tá morando pelo menos tá cuidando da casa tem casas ali que tão pintadinha agora o prédio mesmo em si eu acho interessante que algumas casas as pessoas que ficaram morando preservaram a casa pintaram até da cor original da casa outros não outros fizeram uma coisa mas tem muita gente que inclusive eu soube de um moço que ele morava na casa a casa era do pai ele preservou a casa fez até a balustradinha de madeira da casa ai o vizinho do lado quis mudar ele comprou entre aspas comprou a casa do lado restaurou a casa ao lado também eu achei muito interessante e é uma pessoa leiga então as vezes você nem precisa ter estudado tanto pra ter essa sensibilidade as vezes ele foi atrás de saber eu achei muito interessante que tem a gente tem algumas coisas legais no patrimônio a gente tem muita tristeza e a gente tem muita alegria também de ter essas essas que nem a casa que a gente foi estudar que é um casal de 80 anos que mora na casa preserva a casa a gente achou maravilhoso então assim como a gente tem outras pessoas que mandam tombar a casa pedem pra tombar a casa né pra pro filho não tombar tombar por terra então é uma luta meio que diária a gente fica o tempo todo né não que isso consuma a vida da gente porque a gente gosta mas é isso é o que a gente faz e é uma coisa de cada um também porque eu e a Valdir conhece gente que cursou com a gente que fez faculdade com a gente e acha que patrimônio que tombar a casa ah não tem que demolir eles acham assim ah vamos demolir pra que ficar com esse negócio eles acham que é coisa velha é difícil de muita gente que inclusive realmente estuda com a gente que é que falta pra que isso não precisa vamos ganhar dinheiro como eu disse tem os psicopatas de todos os tipos gente o papo tá bom né vamos fazer mais vamos fazer mais precisamos fazer uma foto vamos fazer uma foto coletiva vamos abrir essas câmeras maravilhosas pra gente postar lá na nossa página oi gente vocês estão aí ê ê val opa vamos lá Cleiton Nijmi Catherine Ana Laura Ana Laura é outro nome né ela falou o nome é a Karen Karen vamos fazer uma foto epa bom então vamos lá cadê o print screen aqui ê ê ê peraí vai de novo que eu tava numa situação tô numa situação bem ruim meu Deus aquele sorriso maroto não reclama deixa eu ver se ficou boa deixa eu ver aqui no pet brush ó por Deus Ana piscou o olho vamos fazer mais uma peraí 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 deixa eu fechar aqui vamos lá um dois três sorrisos tchau ê ê deixa eu salvar um pouco antes da gente entrar afim maria é gente pensei que é fácil e eu não saí na foto não não por que que a minha câmera não tá aparecendo eu tenho que mudar alguma coisa aqui em grade não é deixa eu tiro deixa eu tiro aqui no meu alterar layout mosaico vamos ver peraí deixa eu tirar um tirei vou botar lá no oi poxa acho que ela caiu eu não tô aqui eu mandei a foto pra pra você Vânia Vânia caiu? Vânia eu mandei a foto pra você você tá sem voz você tá sem microfone opa pronto agora voltou você mandou aonde? obrigada bom vamos encerrar então nosso a nossa atividade de hoje encerrando também o nosso projeto a Vara Memórias de uma Cidade premiado pela FUNAR pelo projeto Funarte Decentrate 2019 muito obrigada por cada um de vocês que participaram com a gente quem estava desde o início nas oficinas de fotografia quem tá aqui que chegou agora espero que todas essas atividades tenham servido pra deixar uma sementinha pra vocês né pra que vocês prossigam aí na luta né pela preservação seja em qual esfera for quem quiser manter contato tá pode mandar uma mensagem lá pra pra Val eu tenho um grupo no no whatsapp uma lista de transmissão de projetos e editais da área cultural pra quem tiver interesse e é isso gente espero ver vocês no outro projeto tá bom muito obrigada e até mais só chamar obrigada 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 prazer prazer ver vocês aqui tchau 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 Tato Clayton obrigada Nijne obrigada Nijne tchau tchau pessoal tchau obrigada tchau 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 Obrigada. 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 Foto das tarefas. Ana. Eu preciso mudar daqui e os nossos filhos a saírem de casa, que é grande demais. Eu quero assistir o R&M, que remédio, que eu não fico escutando. Tem que entrar lá no Escolariza, né? É cedo demais, isso é cedo demais. Dá pra melhorar, só precisa de muitos ajustes. Não sei não. Vamos fazer a desladeira? Pode decidir fazer. Eu quase sempre faço a caminhada da Sherwin, fica só se divertindo nas festas e vinte e vinte e vinte. Quando a gente recebe visitas, aí vem pra cá, porque fica na frente da geladeira e aí meus amigos mais fininhos. Fica na frente da geladeira. E tem um armário que vai até quase meio da porção. A gente tem que se abaixar pra poder comer isso. É uma coisa bizarra. É. Eu compondo que a cozinha não é para as melhores, mas dá pra deixar ela mais funcional, pra gente cozinhar mais. Que bom. Pra fazer as melhores. Eu adoro sala de jantar, é bem lindo. O espaço pra várias pessoas se sentarem é legal. Só que tem uma varela de três lados, é uma coisa íntima. Ela é sensacional. E as portas envolvidas estão levadas muito mais rápido. Então elas precisam ser colocadas. Automatizadas. Automatizadas. Você falou isso mais de uma vez, mas nunca tivemos uma forma automática, né? Eu nunca tivemos. Direto. Nossa suíte precisa de uma boa renovada. Ela não tem armários e precisa de uma boa renovada. Eu acho que aqui também tem. Passou tudo para o marco? Eu vou te dar um ramo, tá? Se a gente era em que isso, você pode montar bem com o cartete. Então, a gente pode montar como a gente quer. Ou a gente pode achar um lugar já. Ou você pode montar. É, em que isso, né? Vem cá, escondestas daqui. Vem cá, escondestas daqui. Vem cá, escondestas daqui. Eu acho que... Chocolate da Bumbu, é? Agora, pronto. Muito bom. O mercado de mobilidade é preciso que a coisa certa a se fazenda. Vamos vender essa casa, o que é o dinheiro. E aí, estamos próximos a chegar lá, sem a fazer o trabalho. Segura aqui. Pronto. Eu sei que o mercado de mobilidade caiu, mas ainda não é hora de nos pegarmos. O melhor plano é ficarmos aqui, fazermos a reforma e nos pegarmos em 5 ou 10 anos. Não, meus amigos, você vai ter que me ouvir. O dinheiro está pronto para recomeçar em uma nova casa. O dinheiro vai fazer com que ele desista e fique em seu lar? Ou o prédio vai convencer o cheiro e a segurar? Eles vão amá-la ou vão fechá-la? O que você está fazendo? Sim, uma coisa que eu adoro pescar. Fala sério, tá? A gente, sim. Você não consegue mexer a linha? Mexer a linha sem pontuação. O que você está fazendo? Pra ficar em uma casa. Informar a cozinha da sala de estar, derrubar a suíte, reformar o banheiro da suíte, reformar a garagem e a oficina, melhorar a lavagem e derrubar a entrada da casa. Tá achando beleza? A gente pescar é mais fácil do que essa lista. E você vai se enrolar toda uma linha, se um peixe morrer a lista, ele vai te puxar pra dentro da lavagem. Lê a sua lista logo antes de se enrolar a casa. Lista para anunciar a casa. 3 quartos, 2 quartos, 5 quartos da suíte. Beria, com o centro aberto e pronta pra morar. Ferreira ou grande, em garagem e oficina com o jeque. Ótimo. Faz essa conta aqui, que a gente faz 100%. 154 dividido por 6. Divida aí, mamãe. Bota a monta continha aqui, ó. 174 mil por 6. Depois você copia ela ali. Você tem que fazer outras coisas. É, eu só entendi. A casa é enorme. Olha isso. Eu vou ser do jardim. Acho que não tem nenhum maior que esse. Não vou ser do jardim. 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 Então, pega ali o 17. Agora, falando da tabuada de 6, até chegar perto do 17. E o número que der, você bota aqui. 1, 6 vezes 1. 1, 6 vezes 1. 1, 6. 6 vezes 1. 6 vezes 2. 6 vezes 3. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3 é 18. Então, 3 aqui já passou. Já deu 18. Estou com o número que vai ali. Então, bota. E aí está a garrafa. Que beleza. Legal. Eu sabia que foi em 66. Eles passaram o tanque que foi assumido. Eu sabia o que ele faz. Sabe por quê? Porque eu tive um Mustang 67. Você teve? Digo. E eu amava aquele carro. Já viu bastante? Eu podia ficar só admirando. Tira o olho de mim. Um carro, não é você? Com base na lista deles, eles querem mudar o estilo de vida. Então, tem reforma no mundo que deram a isso. E eu acho que eles vão mudar. Essa reforma vai ser interessante. Por um lado, eu acho que as obras vão ser bem simples. Eu acho que eu vou ter muitos problemas. Por outro lado, eles querem um termino grande. E eu não posso resolver isso. E isso me preocupa. Antes de eu falar de dia, começarem a trabalhar em um símbolo de Pachéu. O dia é que para falar sobre os dois são lindas. Vocês estão no ponto interessante da vida. Seus filhos já saíram de casa. Meus parabéns. Qual o problema vocês conseguiu? Vamos fazer um bem-dia aí. A tira é eu. Estamos com o começo nessa jornada. Não é de pouco. Mãe, por enquanto, o resultado foi 54. Aí, agora, eu quero... Eu tenho que ir para a tabuada de 6. Deu 17, deu 12, sobrou 5. Aí, você já baixou o 4. Agora, você vai pegar esse número e vai falar a tabuada de 6 até chegar perto de 54. Então, vai. 6 vezes 1. Olhando para 54. A hora que chega perto, você para. 6 vezes 2. 6 vezes 3. 6 vezes 4. 20. 4. Muito fácil. 6 vezes 5. 30. 6 vezes 6. 36. 6 vezes 7. 42. 6 vezes 8. 48. 6 vezes 9. 54. Então, o número que vai aqui. 5. 6 vezes 6. 48. 6 vezes 8. 48. 6 vezes 9. 54. Qual é o número que está mais perto? 48. Então, é o 9. 54 ali. Faz a continha. Vai dar... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Vamos lá. A gente vai dar um contato, mãe. Mãe. Agora, passa ela aqui. Não tem probleminha. Passa ela bem organizada, gente. Resolve aqui. Você para. Resolve de novo, sem olhar. Você passa a pontinha, né? Não tem problema. Não tem problema. É... Nós vamos sepaginar tudo por aqui. Tem tudo nova, é piso novo, com todos os espaços informados. Tá vendo? Aqui já tem esse espaço quase pronto. Tá. Vamos fazer um armário curtido para eles poderem guardar sapatos e sapatos. Vamos procurar aqui. E aí, vamos procurar. Exatamente. Ela tem que ser funcional e bonita. Pelo menos, a cozinha é sala de jantar. A gente vai chegar na sala de jantar, mas a gente vai focar na cozinha. Certo. Então, nós temos que deixá-la mais funcional. Vamos lembrar que a minha amiga fica longe da pia e a amiga fica perto da geladeira. E essa é a última para a parede, então. Vamos tirar ela daqui. Vamos fazer a cozinha, mulher. A geladeira fica aqui. Aqui, ela fica exatamente onde está. O rodão que vem fica na mesma lugar. E eu quero uma aqui. Até porque aqui, ó. A gente vai dar mais um lugar. Tá bom? E nessa parede aqui, nós vamos tirar a lareira para fazer um belo armário bem grande. Tá bom? Legal, eu gosto. Você gostou? Sim, gostei. Ótimo. Tá, na sala de jantar, respira pouco. Vai ser uma obra bem útil. Isso. Nós vamos trocar o lustre e também as portas de morrer. Eu quero portas novas bem bonitas. Eles não querem portas de acesa, sabe? Tudo é aqui, né? Eu sugiro isso, mas eles têm cachorro. E o cachorro, quando ela entrar e sair, assim, eles podem manter as portas entreabertas e também entrar uma brisa, sabe? Legal. Eu acho que essa mesa vai ficar. Ela é bonita e combina com essas portas. Tá certo. Tá, vamos pelo quarto do casal. Tá. Essa aqui é a pia e a gente... Então, quantos de bia e a gente estão se lê o probleminha agora? Um grupo de amigos, então, 174 dívidos usados. Quantos de bia eles foram a uma banca de ex-dô? Então, cada seis dívidos usados por um novo. Então, foi essa conta aqui que a gente fez, 174 dividido por seis. Então, quantos de bia e novas eles pegaram? 29. Agora, então, você vai responder essa daqui, ó. Então, eles trocaram os 174 dívidos usados por 29 novas. Então, agora eu só tenho 29. Eles leram esses dívidos novos e começaram novamente outra troca. Quantos eles receberam desta vez? Então, eles trocaram os 29 por seis. Isso de novo. Agora, você vai dividir. 29. Divide seis. Nossa, não ficou aliado, né? Então, vai. Faz a conta aqui. Então, ó. 29. Quando eu tô aborada de seis, até chegar perto de 29. Isso aí tá fácil, né? Seis vezes um, seis, até chegar perto de 29. Vai olhando aí. Seis vezes oito, seis, 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 quatro, vinte e quatro. É vinte e quatro, porque ele é quatro, então, né? Então, o número que multiplica aqui é quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Faz a conta agora. Quatro. Eu vou ter que ligar pra Sherry, pra gente lá. Seis vezes quatro, vinte e quatro, filha. Faz a conta, filha. Vinte e quatro, filha. Vinte e quatro. Deu cinco. Tem mais nada pra gente emprestar. Sobrou cinco. Então, tá bom. Quantos eles pegaram dessa vez? Quatro. Então, faz a pontinha aqui de novo. Vinte e nove. Divide seis. Seis vezes quatro. Vinte e quatro. Sobra cinco. Tá. Eu vou deixar o nosso túmulo. Temos a soalha em cima do piso. E o piso fica em cima da camassa. Embaixo de fardo tem o concreto. E dentro do concreto fica o sistema de aquecimento. Mas nós só temos dinheiro pra trocar o açoalha, tá? Porque é mais simples. Tirar esse piso são outras punidas. E não é só isso. É outra coisa. Os dutos do aquecimento passam pelo concreto. Eu não quero que você possa esquecer. Pronto. Como os dígitos que eles... Agora, a pessoa... É possível eles realizar mais uma troca? Eu não quero que você possa esquecer. Não, né? Porque você estava trocando seis dígitos velhos por um novo. Agora eles só tem quatro, né? Cinco. Então, a resposta é não. Não, porque eles precisam de seis dígitos velhos pra pegar um novo. Essa é a resposta. O outro é o novo. Não, não é a resposta. Mas ela está aqui pra justificar. Ah, eu deixo de justificar essa resposta. Então, você fala. Não, ponto. Não, vírgula. Eles precisam de seis dígitos pra pegar... Eles são de mais um. Isso, eles precisam de mais um dígitos pra poder trocar seis por um novo. Eles... Três... É isso. É três... Precisam. Precisam. Não, precisam. 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 Seis... Precisa. C-I-S-A. Precisa. Sim. Tá. Precisa. Precisa. Eles vão dizer. Precisa de mais um. Precisa. Isso é bem frisitinho. Pra poder trocar o meu novo. Não precisa de mais um usar. Eu sei que todas essas obras facilitam a tempo. Mas eu já disse mil vezes. O que fazer com o amor acabar? Não precisa de de novo para responder essa questão. Ai, o que fazer com o amor acabar? Pede para... Pede para morrer. Pede para morrer. Porque ela me ajudou a mostrar... Então vai responder? Eu posso fazer foto para mandar? Vamos ver se vai dar 5% dessa. Porque já fizemos alguma conta, né? Meu Deus. Eu posso fazer foto para cortar. E aí, a primeira coisa que eu estou de uma parte. Tipo, não, eu quero... O cabelo dela é tão calçada. Ela sempre vai na meta. Ela sempre vai falar o paladrão. Em verdade, a tranqueira é infinita. Agora, a da Renata. Então, é... Assim... A máscara do palhaço é a menor que existe. Que vem aqui, vermelha. Que é a coisa do coração. É o coração na ponta do nariz. É você inteiro. É você estar entregue completamente. Coração na ponta do nariz. É, porque ela surge através das minhas características. A minha, pessoal, confesso que eu sou uma pessoa muito básica, assim, no dia a dia. Acho lindo. Ela é uma palhaça. O trabalho dela é ser palhaça. Ela está falando que ela, como palhaça, é uma tranqueira. E ela, como pessoa, é bem diferente. Ok. Vamos falar um pouco sobre transformação. Você gosta mais da tranqueira ou da Renata? Da Renata. Porque a tranqueira, ela faz parte da Renata, né? Se a gente fosse pensar no periódico... Como seria? Ah, não. Mas, né? Essa maquiagem que você fez mostra mais do meu lado a mulher, né? E a tranqueira, eu acho que foge disso. Eu queria mostrar, realmente, uma Renata que está aí dentro. Porque ela não estava se mostrando como... Muito linda, ó. Nossa, então eu sou sempre uma deusa. Poderosa. Ela me ajudou a me aceitar mais. Quem disse Berenice? É uma marca de cosméticos e de bijuteria. Toda essa lorota para falar de uma maquiagem. Ah, isso é várias respostas. Compre a missão. Venha-se a missão. Pronto. Mãe, a próxima vez que eu venha ela te ver em casa, gente, te dar em casa, quando você acordar, eu ia me acordar com ela. Mãe, lembra quando eu tinha que acordar e a abelhinha estava aqui dentro de casa? A gente pegou a abelhinha, tomou a abelhinha, e eu que vim me acordar com ela. Vamos lá, privado. Vamos lá, precisando de uma série. Com privado, é fácil comprar seu hotel grau. Ah, ainda tem esse privado, a gente não acabava. Hotel, privado. A vida não pode transformar seu pequeno. Vim com a porumbia e os sintomas. E o traz de volta para que possa dormir bem toda a noite. Oito horas já vivem para dormir bem a noite toda. E também para o seu grudão. Vim aqui. Qual é a sua próxima rirada? Qual é a sua próxima maratona? Qual é a sua próxima despoberta? A gente não vai parar de fazer essas perguntas para continuar levando o louco até você. Concluí missão. Você merece o louco. 100% concluído. Vai, acha outra aí. Vamos fazer outra matéria agora. Acha uma aí, quem der essa pochila velha aí. Vai. Ajuda. A reforma recomeça por um vapor. Pode ter para mim a vantagem com a primeira casa que vai mostrar. A gente não vai fazer uma coisa que vai ser feita na chave. Peraí, que soube. Vocês entenderam? Não é a casa de repouso. É casa para eles repousarem. E ela tem 230 metros quadrados, três toques, três banheiros, uma cozinha que é uma graça, e uma terra na área social e o preço é um absurdo de bom. E aí, o cara é o ônibus. Prontos para a visita. É a hora de ver a casa. É a primeira casa. Eu sei que é muita emoção. Vamos entrando. Vamos começar por aqui. Tudo fica em um andar só. A sala de jantar formal fica desse lado. Interessante. É a única coisa que você tem nesse espaço. Tá bom? Vamos lá ver os quadros. Vamos começar por este lado. Aqui temos o primeiro quarto da casa. Tá bom? Muito bom. E o espaço do lado é o banheiro principal. É a porta da mão. E aqui temos um quarto de ósseos. É o nosso quarto. E bem aqui, a suíte principal. É ótima. É ótimo. É ótimo. Muito grande. Olha só a vista do filme. Muito bacana. Vamos ver o banheiro. Nós estamos. Olha, muito bom. Ah, nem de algo mais tradicional. Isso aí é para você. Tá bom? Eu acho melhor. Eu não sei. É bom. 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 Agora, o coração da casa. No palpôs de granito, armários novos, o seu torneiro, é industrial, é eletrodoméstico. Não tem grandes. Achou uma coisa, José. Ele tem história, ciência. Ah, certo. É bom. Tá bom. Tá bom. Tanto gastos, os balcões são menores do que estamos acostumados. Não é? Uma das coisas ilegais aqui é que esse espaço leva a esse outro espaço. Tem uma lareira gás aqui, porque ela esquenta bastante. Tem esse barzinho aqui, que é o máximo. Uma mesa de silúca, jogo de gargos. Tem um gosto de jogar, se você caçar para uma das bolas, você já paga o almoço. Se você não caçar para a bola, o dia ficou pra casa. Ah. O quê? Boa. Qual que é? Vai embora. 30 e 31. De quê? Página 51, né? Qual que é a matéria? Por que precisa? Ué. É sobre a página. Qual que é a página? É sobre o quê? A matéria? Língua portuguesa? É. Não, não sei. É. O que que é? Sobre o quê? Sobre reciclagem? Não, mas é sobre... Então, o corpo acha que a casa... É se o... É se você cedilha, alguma coisa assim. Essa página aqui está certa. Mas acho que é... Essa aqui, escrita no seu lado. É, acho que está... Só que tem uma coisa. Tem uma casa, se você quer ver aqui, que vocês vissem, mas se quer uma casa perda, não tem nenhuma no mercado que ofereça... Põe o próximo, porque aí vai parecer a página certinha. Então, postar aqui, página 29. Escrita das Palácias. Vamos lá, português é massa. Mãe, é muito bom em português. É, cara... É sua língua, né, mãe? Pega lá o contador para contar o Marcos, porque ele só está feio, já... Aqui, mãe, tem um aqui. E agora, está trabalhando para a suíte. Mãe, aqui tem um aqui, tinha um apontador, já apontei. Eu achei coisa melhor. Eu deixo a pílula. Eu deveria ter uma tirada, mas eu teria mais problemas. Sã, eu vou estar aqui em sumir. Tá, vamos lá. Vai, deixa, vai. As palavras a seguir foram retiradas do texto à experiência. Completas com esse S ou C. Mãe vai dizer para ti. Cabeça. Você fala para a mãe que você vai botar. Se você falar errado, a mãe corrige para a gente ser errado. Refeição. Tá seguido. Certo, bota. Esse a gente não vai apagar. Alimentação. Tá seguido. Alimentagem. Não, isso aqui está errado, né? Alimentagem não existe. Qual que é a palavra, será? O texto à experiência? Essa palavra alimenta. Alimentassem. É alimentassem. Então, é com dois S. Faz a pontinha do S, que assim fica parecendo um N, assim, ó. A orelhinha. Alimentassem. Isso. Dois S também. Você vai botar o quê? É que eu mando um N, assim, ó. Eu não vou poder piorar a situação na garagem. A garagem é essencial para mim, é o que eu mais quero. Você vai botar o quê? Pessoa. Não. Pessoa, daí fica de peça. Não. Pessoa é com dois S. Fala para mim que você vai botar. A minha mãe disse que está certo ou errado, mas a gente não tem que apagar. Cabeçudos. Porque cabeça é com C cedilha. Tudo que deriva de cabeça é com C cedilha. Cláce. Dois. Agora aqui. Agora responda as questões. Nessas palavras, o som do S e S e do C cedilha é o mesmo ou não? Cabeça alimentar, sim. Pessoa, cabeçudo. É o mesmo. É igual. É igual. Está perguntando se é o mesmo. Responde. É o mesmo. Sim. É o mesmo. Sim. Cadê a orelhinha do S? É o mesmo? Ah, professora, é o mesmo som. Ah, nossa, tu vai mesmo lá. É, eu tô sim. Você teve dúvidas para completar as palavras? Sim, um pouco. Você teve dificuldades? Sim, mas você escreveu errado nas duas, né? Ela não errou. Sim. Pou. Sim. Parece estar com dificuldades. Eu só conto aos corredores. Pois é. Agora que você já fez aquecimento, vamos subir e reanudar nos quadros. Vamos começar com esse. É a sua opinião. Por que a sua mãe ocorre esse tipo de dúvida? Porque o som é o mesmo. Ai, você é porra, hein? Eu acabei de resolver aqui a melhor coisa. Por causa do som. Coloca aí. Por causa do som. Por causa do som. Por causa do som. Do. A seguir e complete os espaços com CECID ou SS. Meu nome, todos sabem, me chamo poluição. Quero destruir a terra porque é minha missão. E como meio ambiente, eu não quero união. Agora veja outras palavras que estão relacionadas com o meio ambiente e também complete com CECID ou SS. Pássaro. Pássaro, passarinho, passarinhado, daí é tudo com dois S, porque pássaro é com um, dois S. Exploração. CECID. Lira, sol, dois S. É porque você tem que completar com C ou SS. Eu achei que era só um S. Mas não é. Eu não quis ser vírgida, eu sou... Então, mas se a questão diz que é pra tu completar... Mas eu achava que não era. Tem que ter atenção no S, senão vai errar todas as respostas. Porque se é pra completar com CECID ou SS... Eu já não quero que era só com um S. Mas não tem a posição um S aqui? Não, mas não é que o time escreveu, eu já me quero S. Então vai, então vai. Preservação, CECID. Pessoas. O que é a coisa que é pra postar? É, as duas vai só, 29. Essa é a página. Página 29. Nossa, beleza. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. E devem ser bem confortáveis. Quer sentar para começar? Elas têm que ser bem confortáveis, porque senão o diabo vai reclamar. Elas são boas. E agora só temos que escolher entre o carvão e esse bege bonito. Eu gostei mais do bege, gente. Eu vou combinar com os balcões. Eu vou falar. Tá? Essa foi fácil. Agora vamos ver a cama. Vamos lá. Vamos à cama. Próximo. Página 30. Vamos lá. Preenche o quadro a seguir com palavras de cordel que você leu e da atividade anterior que você acabou de realizar. Então tá. Então aqui você vai escrever umas palavrinhas lá da página aqui, ó. Com SS e aqui... Por que não tem linha? Hã? Por que não tem linha? Por que não tem linha? Por que não tem linha? Não tem. Você vai... Você vai escrever aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui. Fiz ali. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então vai. Usa as linhas aí pra escrever. Aqui com SS e aqui com C. Copia as palavras daqui, ó. Hã? Hã? Então vai. Palavras com SS. Pessoa. Rapidinho, rapidinho. Vou dizer pra ti. Pessoa. E a orelhinha do S. Ai, meu Deus. Pássaro, pássaro. Pássaro, vai. Pássaro. Pássaro. Então, assento no pássaro. Não fica passado. Agora ficou passado mesmo. Passado. Pássaro. É no pás o acento, guri, ó. Pessoa, pássaro. Massa. 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 Escreve maiorzinho e bem claro, senão a professora não enxerga. Precisa fazer a orelhinha, não, se tá esquecendo. Massa. Girassol. Girassol. Agora aqui, com secidilha, onça. Muito bacana. Muito bacana. Bonito, né? E bem claro. Canelas do chão ao teto. E com bastante periguação. As janelas são bastante periguação. Poluição. Eu sei que você gosta de... Pode ser pelo menos, né? Legal. A gente explorar... É, gente tem falta, como na casa. É, tem uma via, tá preparada, comida. Espaço para desfacidade. Extinção, preservação. Extinção, preservação. Extinção. Extinção. Preservação. Oi, não sei já. Preservação. Creve pequenininho, senão não vai caber. Corre... É com secidilha? Sim, nessa droga da secidilha. Ah. Aqui temos outro quadro. Sem. Sem. Ai, meu Deus. Me confundi o nome. Preservar. Agora falta o são. Secidilha. Jovelo de hoje. Bom tamanho. Nossa, foco. E aqui temos nosso. Ó. Por isso. Sebastião. Mais uma. Tá bom. Complete as frases com as palavras adequadas de cada par apresentado. Eu também. Posso. Com dois S's. Colaborar para que o meio ambiente... Não devemos poluir as águas que vão para os poços. É poço. Para os poços. Não, mas vamos que é poço, não é poço. É, mas daí tá errado. Tem que ter concordância. Se aqui é os... Não pode ser os poços. Então, é aí mesmo que aqui é a palavra... Se eu botar a palavra errada, a gente vai escrever certo. Poços. Esqueçam eles. Os poços. Deixam o motor para fora. Passas. Passas. Aqui. A poça. Poça d'água. Você cedilha. A poça. É a poça. A passa. Menos a poça. Porque você não é um jeito. Para que a natureza possa... Possa verbo. Dois S's. Transforma os verbos em substantivos. O verbo informar, o substantivo, é informação. Vai. Informar é um verbo, mas informação é um substantivo. Informação. Ai, meu Deus. Ai, deu um choque. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aqui é um bônus. Tem controle de temperatura? Legal, mas não tem muitas garrafas de mim. Essa reporta é nova pra fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Eu dou uma caixa de pílias. Legal. Vamos falar de... Acentuar. Acentuação. É o substantivo de acentuar. Olha, o que é que vai embora? A casa é boa menina, né? Eu junto os dois pra te o senhor aqui, os dois ganhamos. Uuuuh, nossa, Alba. Bom, eu não acho que seja tudo isso. Eu preciso explorar seu orçamento. Assim, eu não ia gostar. Eu acho que tá um pouco acima do orçamento. Juntou um sete 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 sete. Não, não é legal. Não é legal, não é legal. Eu vou ver mais perto. A gente já viu o que é um 8% de separatório. Tudo bem? Tá bom? Bom, estamos no fim da nossa jornada. A Díria tá esperando na casa de vocês. A gente se encontra lá. Vamos ver como vai ficar. Ok? Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Criado, criador. Tchau, tchau. Vocês viram como a chama ficou empolgada pra casa? Ficou uma coisa então. Eu acho que a teca foi um checkmate. É uma doutrina que eu acho que eles me deixam. Classificar tem que fazer menor. Aqui criar, criadora. Ou criação, né, também. Produzir produto. Calma aí. Classificação. Vai ter que fazer pequenino. Não vai caber. Você fez classe muito grande. É com cestidilha? Sim. Tudo que deriva de verbo é com cestidilha. Produzir. Produzir produção ou produto. Produto ou produção. Dois são substantivos. Produto. Vou dar produto. Mas, 4. Você sabe onde eu aprendo inglês, né? Na English Live. O idioma aqui is a very good teacher. No, tá, tá. Yes, you're good, né? Yes, tá, tá. But you're good is... You're good. Good. Na English Live a gente aprende inglês mais rápido. Porque eu estou estudando onde e quando fizer mais fácil por causa dos professores como o João, que não é em voz. Vem aprender na English Live a maior história de inglês online do mundo. Página 30. 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E tem 50% de desconto. 100 slides. Às vezes a gente precisa de férias. Mas é por planejar se esses pesos são sempre do. Cultivar... Mas... Até não esquecer do parcelamento. E planejar nossas férias quando reúne a missão. Hotel Trevado. Hotel Trevado na vida. Uma coloreta na casa. Especial, cultura e iluminação. O herói aqui. É a inspiração que eu sonhar. As cores e luzes que eu procurar. Eu tenho muito que eu precisar. Não é verdade, né? Eu vou viajar com a iluminação mesmo na internet. Entra agora mesmo no site da 123B. É só clicar, começar e valorizar. As cores e luzes que eu acho. Eu tenho até 50% de desconto. Mais passagem. Tudo para ser lado de todos. Simples, bem rápido. É fácil. Um, dois, três, três, três. É a certeza que o melhor negócio é o que eu estou. Então, estamos esperando o dia mais viajado. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou viajado. Quem disse ver o início apresenta? Prova os perfeitos. Que mulher não sonha em ter um marco que não te alondona? Esse é o meu fato é um super tinte. Sabe quanto tempo ele dura? Até 16 horas na boca sem retocar. Para fixar bem. Espera secar. Depois, é só curtir o dia inteiro sem se preocupar com nada. E curtir essa dica? Vá falar no canal do que eu disse ver isso no YouTube. Que tem outras para você. Continuando, Jônia, nós somos grandes culpados por fazer a gente morrer de vontade de ter uma sala e cozinha em conceito aberto. E uma ilha chingrante no meio para dar o que é charme. O que você gostou da vida do que nós somos. Enquanto não dá para realizar esse sonho, podemos assistir o dia de outras pessoas. Com a possibilidade. Com os meus amigos, eu ia sair. E ainda pegar algumas ideias. E hoje, a hora que eu perdi. Todas as quintas, a semana, a semana, a noite. Não diz que é amor, não. Eu tenho um erro. Baixe o erro e nada a salvo. Mas eu vou te perder. Mas eu vou te perder. Vê aqui. Vê aqui. Oi. E vai. Cruze, capaz que eu consigo mesmo. É fácil, tá bom, Jérô? Capaz. 68 agora. Sim, tia, nós ia fazer mesmo semana, né? Aqui, 68, vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder para te pegar lá meu óculos em cima da mesa. Olha só, eu nunca tinha pensado com uma solução assim. O corredor era bem largo, então estávamos móveis do chão ao teto. Nossa, depois é isso. Bom, agora vocês têm espaço para mais barcos, caixas, descolores, mãos e mãos de calçados. E os ganchos vão ser bem úteis quando vier em casa. Sim, é melhor para a gente ser, mas eu sei. Não, 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 não. Mas, você vai querer isso. Perluirinho, 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 perluirinho. Nós usamos o mesmo piece da sala aqui. E deixamos a filha de vocês que é linda, mas trocamos as caninas. Não, 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 não. A gente não vai misturar a cozinha, mas antes veja que tiramos a laringa. A gente não vai misturar a cozinha, mas antes veja que tiramos a laringa. A gente não vai misturar a cozinha, mas antes veja que tiramos a laringa. A gente não vai misturar a cozinha, mas não é uma das mais eficientes. Então, bem-vindos à nova cozinha, totalmente transformada em uma nova cozinha. Olha isso, é verdade. Olha o tamanho dessa linha, é enorme. Olha só isso. Tem muito espaço para fazer com a linha. E quem vai sentar na mesa, pode ser que vai colocar no ar, porque é tudo parte do mesmo ambiente. O layout da cozinha mudou bastante depois que tiramos aquela peintura da linha. Está bem mais aberta. Com certeza, a peintura de um dia é tudo. Agora tudo é espaço. Um lugar perfeito para acomodar todos que vierem visitar. Eu amei, amei de baixão. Nós passamos a geladeira desse lado para esse lado. É? Nossa. A linha é bem grande e escolhemos uma textura diferente. Ela é meio fosca, então não vai ficar com água de dedos. É, e esse marmo aqui? Os eletrodomésticos também não ficam marcados. Ali atrás é um fogo apagante. É, sim. Ai, eu adorei a cor. Nossa, está me deixando satisfeito. Comprei outro fogão novo e o corno elétrico. Dá para fazer ainda mais. É? Fizemos mais armários. Ai, meu Deus. Olha só as minhas coisas. A moda branca é linda. Dá um pouquinho mais moderno desde o metrô tradicional. E o verde é as modas de anel. É? E tem também os bústres. Nós alunos. Muito diferente. Eu quero que admirem esse espaço. Tem esse ângulo aqui, como podem ver. Vocês têm muitos armários. É um fantástico. O que? Ela fica bem ali. Está tudo linda escondida. Não é incrível como vocês têm muito espaço agora? É. Vocês têm visão total, mas agora elas são uma linda área social. Agora vamos ver a switch? Certo. 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 Cherry Jeff, o novo quarto de vocês. Ai, meu Deus. Olha isso. Uau. Que lindo, lindo isso. Ai, meu amor. Era a premissa energética que a gente queria para o seguinte. Pela primeira vez na vida, vamos ter uma cama em cabeceira. Sim, essa cabeceira é toda estofada. É um muxo de sal. E tem papel de farinha. É uma matemática mais natural e tem também esse tomo metálico. Mas parecia que vocês estão de férias. Não é? Isso aqui vai ser o espaço de gelo. É mesmo, Tiago? Por que eu acho que tem um espaço especial para o Jeff escondido atrás dessas belas portas? Isso vai passar o Jeff ficar aqui por mais tempo. Isso vai ajudar. A controla foi feita sobre o jovem. Então, controla para ler o livro, para beber o vinho. São o outro, tem um tramo ali. E não precisa mais se preocupar com o outro do quarto. Por que não precisamos isolamento e instalamos janelas de boa eficiência energética? Ou seja, vai ficar fresquinho no verão, bem quentinho no verão. E para fechar com chato de ouro, o que eu achamos que vocês gostam? É louvando e passaram aqui. É louvando e passaram aqui. Bom, agora a tia vai ter um lugar especial para ela. A gente fez um hotel caninho só para ela. Tá bem, minha filha? Nossa! Ela nunca mais vai sair daqui. Tem lugar para os brinquedos, para a guia e para a goleira dela. E coisa mais fofa, adorei surpreendida, né? Isso, eu acho que não é forte. Bom, agora vamos ficar a parte que eu gosto. Vocês vão ter que conversar com o Otório sobre a casa que viram. E eu volto daqui a pouco para saber a decisão final de vocês. Obrigada, Tirinha. Bom, foi uma jornada bem interessante. Nós vimos várias casas diferentes. Mas a que eu achei melhor foi a última que eu mostrei para vocês. O terreno é enorme e a garagem é espetacular. Cade em três carros. Agora, sem ele do carro, vai ter um bar decente. Com o centro-alteco perfeito, área principal do terreno. Com a cozinha ampla, não se estende até a gente tal. A cozinha de nada é muito mais. O melhor de tudo é a suíte e o segundo post. Sem contar o banheiro da suíte. Todo novo. Vocês vão ver a pênis que iriam andar de baixo. Uma bela área de vazio. Uma televisão grande. E assim, veja no bolo. A Apeca. Uma espaçoresta que agradou bastante. Apeca. Valorização de cerca de 180 mil dólares. Ótimo. Gostaram? E o segundo? Então, com o resto do Paulo e na primeira pressa. A gente tem que ver o botão de luz. Tá bom. A boa sorte. Dina construiu uma bela cozinha em um cito aberto e criou uma suíte aconchegante. Mas os problemas com o isolamento e o piso a impediram de reformar o banheiro da suíte e a garagem do Jack. Já Tordi achou uma casa nova com um pouco espaço para eventos e o pênis é menor, mas um pouco acima do orçamento. Eu gostei muito do que a tia fez na coxinha. Agora temos espaço para receber as visitas. Mas o banheiro continua igual e a garagem também. O que você queria dizer? Você não completou. Bora, né? Venenoso. A hora da decisão é agora. Temos que ver se fala que uma vez não muda. Mas se a gente não está falando, não é um bom dinheiro. Porque eu sei como você está ansioso para trabalhar no carro. Dá para saber pela toda a sua voz quando você fica todo cheio de si. Não é a minha cabeça. Vamos falar mais. Ah, que é uma vez. É isso. Vamos lá. Muito bem. Óbvio, vem fazer as outras aqui. Vamos lá para ver se a gente está pronto. Eu acho que sim. E vocês vão lá. Ah, mas eu já aprendi em pé. Vocês vão deixar. Já fez 100%, né? Não, não é? Eu sinto como se você tivesse... O que aconteceu? Você também fez uma casas maravilhosas, principalmente a última. Mas não é a hora certa para a gente fechar a casa. A gente vai fazer isso. Mas daqui a uns 5 anos... 38, essa aí. Observe o modelo e faça o mesmo. Amor, amoroso. Vai. Tudo agora com S só. Amoroso com S só. Escreve em claro, assim. Forte. Lá para só aparecer bem na foto. E aí, amor, amoroso. Preguiça, preguiçoso. S só é com C C C D. E I G I C C C C C D I A O S O. Não entendi nada. Preguiçoso, C C C C C C C C C D I A O. E depois S O. Preguiçoso. S O. É o último S O. Agora guloso. Tudo com S O no final. Medroso. Eu adorei. Ai, que loucura. Vamos acabar mais porquês aí que a gente para. Medroso. Mãe, a mãe noso. Medroso, você viu? Vou arranjar. Mãe, a mãe noso. Gosto gostoso. Não acho que podemos trabalhar na cozinha. Doutora filha, muito bem todo. É, temos que sair daqui. Precisamos de uma casa maior. Eu falo isso para ele direto. Eu acho que ele está se convencendo. Nós todos, os que estão cobertados aqui, não tem espaço suficiente para nada. Vocês estão fazendo uma bagunça enorme. Aqui, brinquedos e brinquedos só. Talentoso. Ok, peguem os seus brinquedos, por favor. Ok, peguem os brinquedos. E podem pegar os seus brinquedos. Não é grande, o bastante. Então, tivemos que entender o passado, já está. E já está com a mesa de lá. Talentoso. 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 Precisamos de um espaço maior. Preguiçoo. É com esse mesmo. Preguiçoo. Agora aqui. Tristeza. Eza. Vou completar com Eza. Tristeza. Delicadeza. Eza também. Eza. Eza. É, para completar com Eza. Delicadeza. Eza. Rispidez. Agora é E. Rispidez. Eza. Agora aqui. Eza. Rispidez. Agora, grandeza. Rispidez. 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 Pode que me. Não, não, não. Tá, tenta não apoiar aí. Isso, pega sim isso. Rispidez. 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 Fraqueza. Não temos um estilo de design. Eu achei que fosse popular. Graveza. Graveza. Eu acordei uma coxa, minha atenção. Essa cor tinha toda a luz, mas o lugar parecia chato. Eu tô sentindo um conflito de estilos aqui, porque nós temos um sofá colorido e também temos essas coisas coloridas, que parecem lentes. A gente comprou, Luiz. Por que ele tá botando isso? Eu concordo. Eu não sei o que você concordaria. Essas coisas serão botadas nessa terra. Vocês não têm só uma salva, família. Isso também é um campo de futebol. Estamos numa selva de plástico. Tchau. 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 Tchau.